Então, de antemão, queria já agradecer a participação de todos os membros da banca, a doutora Amanda, que está lá em Londres e se esforçou para poder estar aqui junto com a gente, e é da área, com certeza vai trazer muitas contribuições, o doutor Bernardo, que é da Universidade Católica, que também se ajustou para poder estar aqui com a gente, a professora Carla, que é aqui da Universidade de Brasília, já é nossa companheira de muito tempo e sempre traz contribuições muito importantes, e a professora Luciana, também da Universidade de Brasília, que vai estar aqui para também dar indicações importantes para a gente. Eu sempre gosto de dizer que a qualificação do estudante aqui para a gente eu considero até mais importante do que a defesa, porque é um momento onde a gente pode realmente pegar as sugestões e ainda tem tempo de melhorar, quando você está defendendo já está apresentando o produto final. Então, por isso, essa banca foi escolhida com muito cuidado, exatamente para que a Naira possa pegar todas as percepções que vocês tiverem a respeito do trabalho dela e que a gente possa aprimorar o máximo possível. Então, só falando do funcionamento, a Naira tem de 40 a 50 minutos para fazer a apresentação dela, depois os arbuizdores têm de 30 a 40 minutos para fazerem a arbuição, e aí a gente faz a deliberação, o Abrantes leva junto automaticamente para uma sala paralela para a gente poder discutir e avaliar a Naira, tá bom? Então, Naira, por favor, eu peço para que você comece, compartilhe sua tela e faça sua apresentação. Tá bom, só eu coloco aqui o cronômetro. Opa! Todos conseguem visualizar? Visualizar. Ok. Então, apresentando, meu nome é Naira Soelen, então sou aluna de doutorado orientada pela doutora Mariana Machado Resch e hoje vou estar defendendo minha qualificação, cujo título é Influência de Tupanassoma Cruze na Microbiota Intestinal e Impacto dos Usos de Antimicrobianos na Doença de Chagas Murino. Falando inicialmente um pouco sobre a doença de Chagas, ela foi descoberta e descrita no ano de 1909 pelo médico e pesquisador brasileiro Carlos Chagas, que fez, então, o estudo do vetor, que é o teratomínio, popularmente conhecido como barbeiro, cujo os representantes são, os principais representantes são da família reduvidária. Ele também fez o estudo da descrição do agente geológico, que é o que está na Soma Cruze, estudando o ciclo da doença, tanto no osso pedreiro vertebrado quanto no osso pedreiro invertebrado. Sabendo disso, é importante verificar as principais dívidas de transmissão, a principal via ainda é a transmissão vetorial, havendo outras vias de importância, como a transmissão pela via oral, com a injeção de alimentos contaminados com parasito, transmissão congênita, e a transmissão através da transfusão sanguínea, transplante de órgãos, principalmente localidades onde não ocorre o controle nos bancos de doação. Com isso, a doença de Chagas, ela tem uma distribuição global importante, cerca de 8 milhões de pessoas no mundo estão infectadas com esse parasito. Ela é uma doença característica da região do Cone Sul, com os maiores casos de transmissão vetorial na América do Sul. A gente tem casos relatados em vários locais do mundo, na Europa, a Ásia, a Oceania, América Central e América do Norte. A grande maioria desses casos são devido à migração de latinos-americanos, em pesquisas locais e pelas vias alternativas de transmissão. A gente tem nos Estados Unidos uma grande quantidade de imigrantes da América do Sul e, recentemente, a gente também teve os primeiros casos relatados de transmissão autóconos. Com isso, é importante a gente entender um pouco sobre o custo natural da doença. Ela, então, é caracterizada por uma fase aguda, de uma fase crônica, sendo que a fase aguda, ela dura entre 4 e 8 semanas. Inicialmente, a gente tem a nível de sangue periférico, uma grande quantidade de parasitos, o que facilita o diagnóstico pela busca ativa do parasito. A nível tecidual, a gente encontra com maior facilidade diminuir a mastiputa e que está, então, na fase de replicação para invadir outros tecidos. A gente tem, em termos de sintomatologia, que, de forma geral, os pacientes infectados, eles são assintomáticos. Aqueles que apresentam sintomatologia geralmente são inespecíficas, como febre, anorexia, dor abdominal, dificultando, assim, o diagnóstico. Existem dois sintomas que são bem característicos da infecção pela doença de chagas, principalmente relacionados ao momento da inoculação, durante o repasso sanguíneo, que é o sinal de rombainha e o chagoma, porém, ele ocorre em uma pequena porcentagem das pessoas infectadas. A gente tem ainda, durante a fase aguda, alta parasitemia e também começando a produzir os anticorpos de GM. Estabelecida a fase crônica, a gente tem uma mudança no perfil da infecção. Então, a gente tem dificuldade de encontrar parasitas circulantes. A nível tessidual, a gente não encontra com tanta facilidade em um jamastiboto e a presença do parasita, porém, a gente consegue já ver processos de inflamação do tecido e, em alguns casos, também, sinais de fibrose. Durante a fase crônica, então, a gente tem o decréscimo da parasitemia e o aumento de anticorpos de GG. Esse aumento de anticorpos, ele permite, então, o diagnóstico por métodos sorológicos. A doença também, de forma geral, cerca de 60% das pessoas, elas permanecem na fase crônica indeterminada, ou seja, elas não desenvolvem sintomatologia durante toda a sua vida. Porém, cerca de 40% dos pacientes, eles podem apresentar a fase crônica sintomática, sendo as principais manifestações é a cardiomepatia, megisôfago ou megacolo e uma pequena porcentagem também pode apresentar a forma mista, que é a cardiodigestiva. Como tem essas características de somente uma parte dos pacientes de desenvolver a fase crônica sintomática, os estudos da patogênica, da patogênese e da doença, eles verificam, eles têm algumas teorias, como persistência parasitária, mimetismo molecular e também situações de autoimunidade, onde o corpo começa a reagir de forma exacerbada, podendo ali estar influenciando nas manifestações crônicas sintomáticas. O parasita, o topoanossoma cruz, então, ele é um parasita intracelular e ele tem topopismo pela região intestinal. Esse topopismo pela região intestinal, ele é bem evidenciado na metodologia que utiliza a bioluminescência, onde tem um parasita marcada, que em contato com a luciferase, ele permite, então, o acompanhamento em tempo real da localização do parasito. Essa imagem, ela mostra evolução em dias de infecção, onde há regiões de coloração, de cores mais quentes, né, é onde tem maior concentração do parasito, que é justamente a região intestinal. Sendo um método que dá, que pode ser realizado ex vivo também, né, confirmando, então, esse topopismo pela região intestinal. Com isso, o grupo teve interesse de entender um pouco mais sobre a microbiota intestinal. A gente sabe que em situação de equilíbrio imunológico, a gente tem micro-organismos simbióticos, comensais e patogênicos, vivendo aqui em situação de homeostase, em relação aos processos de regulação e processos inflamatórios, processos regulatórios e inflamatórios. Em caso de desbiose, então, pode haver aumento de patógenos, aumento de processos inflamatórios. Quando se trata de estudos que relacionam a microbiota intestinal, é importante ter em mente que tanto uma desbiose prévia da microbiota 2-pedeiro pode facilitar o desenvolvimento de patogenias ou intensificar as determinadas infecções, assim como uma determinada infecção ou patógeno pode provocar uma desbiose no meio intestinal. Então, quando a gente faz estudos que relacionam a microbiota, a gente tem que levar todos esses fatores em consideração. Mas quais são os principais papéis da microbiota? A gente sabe que ela tem papel em relação à capacidade metabólica, auxilia em processos digestivos, ajuda no metabolismo de carboidratos e proteínas, que o hospedeiro por si só tem dificuldade de realizar de forma autônoma, ele evita o deslocamento de patógenos para o meio sistêmico e ajuda também na síntese de algumas vitaminas. A microbiota intestinal também, ela sofre influência de alguns fatores, sendo os principais fatores relacionados à genética do hospedeiro, à dieta que o hospedeiro é exposta e o habitat, além da idade. O nosso estudo, ele está focado em relação às bactérias presentes na microbiota intestinal, mas vale se limitar que a microbiota é composta por trilhões de microorganismos, então é composta por vírus, bactérias, fungos, protozoários. Em termos de bactérias, os estudos, eles mostram que existe a prevalência, apesar dessa, da influência desses fatores de dois fios, que é o firme curtis e bacterioidex. E essa permanência de, em termos de quantitativo, ela permanece quando a gente relaciona estudos em hospedeiros humanos e camundongos. O que ocorre alteração é a nível de espécie, de cada uma espécie que varia entre esses modelos de estudo. Com isso, a gente teve interesse de verificar os estudos que avaliavam a microbiota e infecções parasitárias. A gente tem estudos que relacionaram a malária, verificaram que a prevalência de lipidobactéria, lactobacillus, tectococcus, estava associada a fatores que protegiam o hospedeiro em frente à infecção. E que a presença de duas famílias de bactérias estava associada à suscetibilidade à infecção. Outro estudo realizado com o Alimedio verificou que em animais resistentes à infecção houve aumento de gama protobactéria e que em animais suscetíveis à infecção houve aumento de clostídeo. Justamente mostrando que existe um impacto e uma mudança de perfil da microbiota frente à exposição a infecções parasitárias. Quando a gente analisa os estudos que relacionam a microbiota intestinal e doença de Chagas, a gente verifica que ao longo dos anos foram encontrados até o momento somente 10 publicações. Um foi em relação a aspectos moleculares e múmias, verificando a presença de bactérias na região intestinal, quatro em pacientes. Esses estudos variam desde estudo com criança que recebeu tratamento prévio coleta das férias anterior ao tratamento com benzidazol e também pacientes que apresentavam a fase crônica sintomática e foram submetidos à cirurgia em relação a síntomas de megasôfago e megacolo. E cinco estudos foram realizados em camudongos, sendo que a gente verificou que boa parte deles foram publicados em revistas de baixo impacto, mostrando a necessidade da comunidade científica voltar a mais olhar para essa temática e também a diferença entre anos de publicação. Alguns estudos tiveram muito anos entre uma publicação e outra. Em 2019, o nosso grupo fez uma revisão biográfica sobre a temática, vendo a o trepanossoma atriz que envolvia a microbiota intestinal, o trepanossoma cruzi e o vetor. A gente verifica que, nessa revisão biográfica, a gente verificou que a maioria dos estudos que correlacionavam a microbiota intestinal com o trepanossoma cruzi foram realizados no vetor. Assim, o nosso trabalho se justifica devido a aspectos relacionados à epidemiologia, já que tem impacto financeiro e também a nível de pacientes infectados. A patogênese da doença não é totalmente elucidada. O tratamento, a gente tem somente duas opções de tratamento, o benzidazol e no Brasil como segunda linha de tratamento o nifutimox. A gente não tem um tratamento eficaz para a eliminação do parasito na fase crônica. Também a necessidade, a gente verifica que a microbiota intestinal vem sendo mostrada como a moduladora da relação parasito-hospedeiro na resposta imune e também a necessidade de compreender as interações polimicrobianas com a presença do utopanossomacruz. Assim, o objetivo geral do trabalho é o de avaliar o efeito da infecção pelo tecruz sobre o microbiota intestinal do hospedeiro vertebrado em camudongos que tem a microbiota intacta e em camudongos com a microbiota modulada com objetivos específicos. A gente tem de comparar a composição da microbiota intestinal em duas linhagens de camudongos a resistência de 657 e a linhagem de animais suscetíveis balbicê, infectados com a cepa colombiana de tecruz e grupos infectados com a cepa celebrenia. A gente tem o objetivo de avaliar essa microbiota reduzida mediada pelo uso de antibiótos. Ele vai interferir na carga parasitária, na sobrevivência, na resposta imune e também nas manifestações clínicas de animais com doenças de chaves. E, por fim, analisar o impacto de duas diferentes cepas colombianas, que é de DT1, e a celebrenia, que é de DT4, que possuem diferenças virulências durante a infecção pela trepanossoma cruzi e sua relação com a microbiota intestinal em animais suscetíveis. Essa fase dos dados em relação à celebrenia ainda está em andamento, então a gente não trouxe esses dados para essa etapa de qualificação. A primeira fase, então, foi a realização de design experimental, então cada grupo foi composto por cinco animais infectados com um, de 10 a 5, de forma stripermastigotas da cepa colombiana. Então, a gente teve uns animais de fase aguda, que a gente considerou eutanasiados 30 dias após a infecção e animais eutanasiados 100 dias após a infecção. Então, tivemos grupos onde os animais receberam tratamento prévio com um coquetel de antimicrobiano para a modulação da microbiota e ao final do tratamento tiveram infecção pelo T-Cruz e grupos onde os animais somente foram infectados pelo T-Cruz e sem haver modulação da microbiota. O mesmo ocorreu para a fase crônica da infecção. Os nossos grupos controles, a gente considerou grupos equivalentes, então tiveram um grupo de animais que não receberam exposição a antibióticos para a modulação da microbiota e grupos que receberam o tratamento com coquetel antimicrobiano. Para a gente conseguir manter a questão do tempo de vida dos camundongos em relação à composição da microbiota, a gente considerou a eutanásia dos grupos controles o mesmo tempo de vida dos grupos que receberam a infecção pelo T-Cruz. O mesmo processo foi desenhado para os animais resistentes à infecção C-57, seguiram o mesmo padrão de composição de cada grupo. Assim, para o tratamento com coquetel antimicrobiano, que foi o método que é escolhido pelo grupo para poder fazer a redução da microbiota intestinal, a gente fez então um coquetel com cinco antibióticos amicilina, gentamicina, metronidazão, neomicina e vancomicina que foram administrados durante 21 dias consecutivos na água dos camundongos. Os camundongos tinham então livre acesso a essa água, eram grupos compostos de dois e três animais por gaiola e a gente fazia a troca dessa água a cada dois dias para evitar a sedimentação e também a perda de estabilidade dos antibióticos. E nosso estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e de Uso em Animais. Como metodologias gerais a gente teve a avaliação da carga parasitária e análise da microbiota por QPCR. A gente utilizou então o material do intestino grosso e do coração. A avaliação das citocinas por citometria de fluxo utilizando como material soro. O ELISA para dosagem de anticorpos também com soro. Essa etapa também está em execução então a gente não tem os dados disponíveis. A avaliação histológica dos tecidos utilizando cortes do intestino grosso e do coração. E análise estatística para a qualificação a gente aplicou no programa Prisma e variou a dependência se os dados eram paramétricos ou não paramétricos. A gente teve em relação ao cultivo de bactérias. Os primers escolhidos para a caracterização da microbiota intestinal eram todo gênero específico então a gente escolheu representantes desse gênero para poder fazer a patronização. Teve lactobacillus enterococcus o prime relacionado a ecólio devido a sua importância médica e também primers que tinham representantes anaeróbicos obrigatórios. Essas são nossas curvas a gente também teve um prime de bactérias totais para ter uma visão global do quantitativo de bactérias e todas as nossas curvas ficaram dentro do esperado com R² de 0,99 e com a eficácia entre 90 e 110%. E eles foram canonizados com 100 ng de DNA por microlítor. A gente então tem em relação aos resultados da discussão nos animais acompados por 30 dias infectados com a cepa colombiana. Inicialmente foi feita a caracterização da microbiota do PCR utilizando DNA do intestino grosso realizando análise qualitativa e análise quantitativa. Foi verificado que na análise qualitativa em relação aos animais dos grupos controles que não houve no grupo resistente a detecção de bacteróides e que também o grupo resistente ele diferentemente do grupo suscetível apresentou positividade para clostídeo. Quando considerados os grupos que tiveram exposição que foram infectados a gente verificou que o grupo suscetível infectado ele não teve detecção para colo enterococcus e clostídeo. Passada então a etapa da análise qualitativa foi avaliada a relação quanto as bactérias totais. A nível de bactérias totais dos animais com base por 30 dias inicialmente a gente não conseguiu verificar as diferentes estatísticas com significado biológico porém a gente já consegue verificar que o grupo resistente que recebeu infecção ele possui maior quantitativa de bactérias do que os grupos suscetíveis os grupos controles suscetíveis. Partindo da avaliação global de bactérias foi verificado então a relação quanto à presença de E.coli foi verificado que os grupos suscetíveis infectados apresentaram menor quantitativa de E.coli do que os grupos que receberam tratamento antibiótico então o tratamento antibiótico ele promoveu aqui o aumento de E.coli no grupo suscetível durante essa fase da infecção. Para enterococos a gente verificou que o grupo suscetível infectado que tinha microbiota modulada teve uma quantitativa de enterococos do que o seu grupo controle quanto a clostígio não foi observada as diferenças artísticas e nem quanto a lactobacilos ao avaliar a bacteróide a gente verificou que o grupo resistente infectado que teve a microbiota modulada apresentou maior quantitativo de bacteróides assim como o grupo resistente infectado do que os grupos contores então aqui a gente pode estar vendo processos de aumento de bacteróides tanto em relação a própria infecção quanto em relação a infecção associada à modulação pelo tratamento antibiótico assim a gente verifica a relação entre animais suscetíveis e resistentes que existe sim uma alteração pelo uso de antibiótico que pode estar promovendo menor diversidade em grupo boi c do que c 57 a gente tem conhecidamente que o grupo c 57 são animais resistentes e essa resistência ela vem sendo associada à capacidade de bactérias intestinais de interagir com populações do sistema imune isso pode estar levando a processos de imunomodulação que podem estar sendo um dos fatores que favorecem esse perfil de resistência da linhagem c 57 a gente tem ainda que a proporção de bactéria predominante ela varia a dependência se a linhagem é composta por um animais bobi c ou c 57 que tem uma diversidade natural que deve ser considerada e assim como a resposta a alteração dessa diversidade natural ela também vai variar conforme o tratamento antibiótico o passo seguinte foi a avaliação do parasitismo por QPCR com o DNA do intestino grosso e do coração nessa etapa durante a fase aguda a gente não encontrou diferenças artísticas isso está muito relacionado a resposta inicial a gente sabe também que durante a fase aguda tem evasão da resposta imune não consegue eliminar o parasito a gente tem um estudo de Duarte que com a contemporânea soma cruz que ele não encontrou nem a diferença em relação ao uso de antibiótico e animais que receberam que em relação com o uso antibiótico no caso de Duarte eles eram animais de hemifre eles não encontraram essa relação o passo seguinte então para avaliação da produção de citocinas por si como entre fluxo antilisossoro e citocinas representam de perfil de TH1 e perfil TH2 para a dosagem de L10 foi verificado que o grupo resistente infectado ele teve maior produção de L10 do que o grupo controle o que mostra que o sistema imune está sendo ativado devido à presença do parasito a gente verificou que para TNF o grupo suscetível infectado que recebeu tratamento antibiótico ele teve maior quantitativo de TNF do que o grupo controle suscetível foi verificado aqui também que para a dosagem de L17 não houve diferença estatística e para a dosagem de L4 grupo resistente infectado com a microbiota modulada ele apresentou maior dosagem de L4 a interferão gamma a gente verificou que o grupo suscetível infectado e tinha um microbiota modulada ele teve maior quantitativo do que seu grupo controle e para a L6 a gente não teve diferença a nível de a nível biológico foi verificado para a L2 todos os grupos infectados eles tinham maior condição dessa citocina do que os grupos controles assim a gente vê um aumento de L2 nos grupos infectados que estão relacionados com o processo de controle e mostrando a ativação do sistema imune pela presença do hospedeiro foi verificado um aumento de L10 e L4 nos grupos resistentes infectados com a microbiota modulada podendo estar então havendo ativação da resposta TH2 para equilibrar as respostas pro-inflamatórias e anti-inflamatórias evitando a exacerbação dessa em relação à infecção pelo que foi na soma cruz verificamos que no grupo suscetível infectado ou realmente o TNF e que está relacionado aos processos de controle mas teve diminuição de L10 pode ter uma possível relação com surgimento de reações inflamatórias que estão muito relacionados com processos autoimunes que já é bem descrito nos animais suscetíveis o processo seguinte foi de avaliação do processo inflamatório onde na fase aguda foi verificado que os animais suscetíveis infectados que tinham a microbiota modulada apresentaram maior processo inflamatório na região do coração quando comparado ao intestino e verificado que o grupo suscetível infectado na SEM microbiota modulada também apresentou maior processo inflamatório no coração do que os demais grupos assim a gente encontra os estudos que mostram que na fase aguda inclusive com animais infectados com a cepa colombiana o processo inflamatório encontra-se mais na região do coração essa é uma compilação de dados dos animais acompanhados por 30 dias onde a gente verifica um aumento de enterococcus no grupo suscetível infectados que tem a microbiota modulada um aumento de bacteroides no grupo resistente que recebeu a infecção quando a gente comparado ao grupo contorno também verificamos uma queda de E.coli nos grupos resistentes e que como esperado os grupos que receberam a infecção eles tiveram maior produção de citocinas mostrando que realmente ocorre essa ativação do sistema imune com a presença do parasita seguindo foram realizadas as mesmas etapas para os animais acompanhados por 100 dias infectados com a cepa colombiana inicialmente realizada a caracterização da microbiota onde verificada na análise qualitativa que no grupo suscetível nenhum animal teve positividade para enterococcus no hepaculostígio nos grupos controles e quando a gente considera os grupos infectados foi verificado que no grupo suscetível que recebeu tratamento a modulação da microbiota não teve positividade para lactobacilos e teve aumento da presença de enterococcus quanto à avaliação das bactérias totais diferentemente dos animais de fase aguda foi verificado que o grupo resistente ele possui maior quantitativo de bactérias totais quando comparado aos grupos controles suscetíveis independente de haver tratamento antibiótico ou não em relação ao grupo de bactérias totais a gente ainda não tem dados relativos ao grupo resistente infectado a gente teve problema em relação ao prime de bactérias totais a gente estava tendo algumas contaminações então a gente teve que pedir uma nova líquida para poder estar realizando a repetição de algumas amostras partindo partindo então para o gênero para os programas relacionados às bactérias verificamos que é E.coli que o grupo suscetível ele apresentou maior quantitativo de bactérias de E.coli em relação ao tratamento então aqui mostra que na fase crônica o tratamento ele faz com que diminua o quantitativo de E.coli nesses grupos verificando também que para lactobacidos diferente da fase aguda na fase crônica a gente teve diferentes estatísticas o grupo resistente infectado com a microbiota modulada ele apresentou o maior quantitativo de lactobacidos em relação a seu grupo controle e também em relação ao grupo suscetível infectado que tinha um microbiota modulado foi verificado também que para enterococos o grupo suscetível infectado que com a microbiota modulada assim como na fase aguda apresentou maior presença de enterococos na fase crônica então essa diferença foi verificada para todos os grupos tanto controle quanto ao grupo infectado a gente verificou que para bacteroides ele manteve esse aumento de bacteroides na fase crônica onde o grupo resistente infectado com a microbiota modulada teve uma quantitativa de bacteroides em relação ao grupo somente infectado e ao grupo suscetível infectado com a microbiota modulada mostrando mais uma vez aqui que na fase crônica pode ser que a modulação da microbiota intestinal pode ter favorecido o aumento de bacteroides nesses animais a clostídeo assim como na fase aguda não houve diferença artística detectada então a gente verificou o aumento de lactobacilo no grupo resistente que tinha microbiota modulada e a gente sabe que lactobacilos ele é um probiótico que tem relação com a modulação do sistema imune em favor do hospedeiro a gente tem uma queda de lactobacilos no grupo suscetível e um aumento de lactobacilos e bacteroides no grupo resistente então a gente pode estar atento no grupo resistente esse favorecimento para a proteção do hospedeiro o estudo ele evidencia esse papel do lactobacilos no estudo realizado com o Tegonde verificou que os grupos que receberam suplementação por lactobacilos caseis tiveram maior ativação de macrófago tiveram aumento da produção de alguns citocinos e isso em conjunto levou a diminuição da carga parasitária podendo então estar vendo a modelação da microbiota durante a infecção um dos gênios de bactérias que mais chamou nossa atenção foi o bacterótipo que ele manteve o aumento dos grupos resistentes tanto na fase aguda quanto na fase crônica o bacteróides ele é um gênero de bactérias que ele é oportunista então a gente sabe que em casos principalmente de pacientes internados pode haver causas de abscessos e até levar o paciente a óbito quando o bacteróides evade o sistema imune e vai para a corrente sanguínea mas em ambiente natural a gente tem que ele auxiliar em processos de inflamação na expressão de linfose citocinos auxilia no metabolismo de carboidados ele também tem relação com a ativação do sistema GABA no intestino que está relacionado com processos inflamatórios e diminuição do estresse também relacionado com o sistema GAUS que tem função de combate a antígenos e também processos inflamatórios ele auxilia no aumento da mucaderência principalmente por produzir anticorpos de GA e também devido por ele competir com determinados aminoácidos isso favorece o aumento da produção de ácidos graxos de cadeia oculta que são relacionados ao controle de processos inflamatórios o nosso grupo então levanta a hipótese do papel de bacteróides na infecção pelo teclanossoma cruzi a gente sabe que ele o uso de antibiótico ele gera diferentes respostas durante a regularização e bacteróides ele é um gênero de bactéria que tem facilidade na adaptação a alterações ambientais a gente verifica também outro gênero de bactéria que chamou nossa atenção foi o enterococcus agora no grupo suscetível ele tem um papel protetivo mas ele também tem um papel oportunista o gênero do gênero do enterococcus tem representantes que são anaeróbicos facultativos então a gente levanta e os estudos mostram que enterococcus ele tem uma resistência antibiótico e facilidade de adaptação então a gente pode ter no grupo suscetível essa tendência de enterococcus se adaptar mais facilmente a fase seguinte foi da avaliação do parasitismo porque PCR é diferentemente da fase aguda a gente verificou uma diferença em relação a gente verificou que no grupo suscetível infectado a gente teve menor quantitativo de parasitas quando comparado ao grupo tratado com a microbiota modulada e verificou que também a nível intestinal o grupo suscetível infectado com a microbiota modulada teve maior quantitativo de parasitas do que o grupo suscetível sem infecção do que o grupo resistente tratado infectado isso é bem relacionado com a suscetibilidade da infectação dos suscetibilidade então como esperados os camundongos bovisse ele vai ter maior parasita do que os grupos do que os animais do grupo 657 resistente a gente não teve diferença em relação ao trabalho de Duarte em relação ao uso de antibiótico trabalho de Silva a gente viu essa diferença mas eles utilizaram o camundongo germifree e o nosso estudo ele verificou sim que houve o impacto do tratamento antibiótico nos animais suscetíveis que apresentaram tanto maior quantitativo de parasita na região do coração quanto na região intestinal então a gente tem relação com parasitinos cardíquos manteve o perfil de resistência dos animais 657 a gente verificou o grupo suscetível infectado com a microbiota modulada a gente teve a relação pode haver a relação do aumento de enteropocos a gente sabe que a gente limitou a gêneros específicos e que tem essa dinâmica que pode ter aumentado enteropocos e diminuído ou aumentado outros gêneros e espécies de bactérias mas a gente conseguiu visualizar que pode haver uma correlação entre o aumento de enteropocos nesses grupos suscetíveis e o aumento da parasitemia ou pelo menos a modulação da microbiota levando ao aumento da parasitemia nesses grupos o passo seguinte foi de avaliação da produção de citocinas nos grupos desacompados por 100 dias foi verificado que para IL-10 o grupo resistente infectado com a microbiota modulada produziu maior quantitativo de IL-10 do que o grupo suscetível que também teve a microbiota modulada em termos de TNF não houve diferença artística o grupo IL-17 para a dosagem de citocina e para IL-4 a gente viu que o grupo resistente infectado com a microbiota modulada ele teve maior produção dessas citocinas quando comparado a todos os demais grupos a gente verificou também que para interferon gama o grupo resistente infectado que tinha a microbiota modulada ele teve maior quantitativo de interferon gama em relação ao grupo controle e para IL-6 aconteceu uma situação mais peculiar o grupo suscetível tratado ele que teve a maior produção de IL-6 quando comparado aos seus grupos suscetíveis a gente tem então que para IL-2 não houve diferença estatística e quanto à literatura outro estudo realizado com o camundongo 657 infectados com a cepa colombiana verificou com relações positivas para algumas citocinas e a resposta de infecção foi verificada também em estudo que quando ocorre aumento de TNF alfa interferogama e IL-10 no tecido cardíaco pode isso propor um balanço da resposta imune protegendo do dano do dano tecido alfa a ativação de interferogama e TNF está associada ao combate do parasita uma vez que ele tem características com a inflamatória e ativação do macrófico de ácido de óxido lídico a gente verifica que na fase crônica o grupo resistente infectado que teve a microbiota modulada ele foi o que apresentou o maior estímulo na produção de determinadas citocinas a gente verificou que o grupo que o grupo suscetível que recebeu tratamento de biótico teve aumento de L6 aqui pode ter havido uma influência tanto em termos de idade quanto em termos de exposição do tratamento antibiótico que pode ter provocado estresse nesses animais por isso que durante a avaliação da citocina a gente colocou todos os grupos controles para justamente estar avaliando se somente o uso do antibiótico poderia estar influenciando na dosagem da citocina na produção de citocinas a gente tem L6 como biomarcador de suficiência cardíaca e disfunção ventricular em pacientes com doenças de chagas e a gente tem o fato da microbiota modulada ele aumentar a produção de citocinas e assim a microbiota os estudos vêm mostrando que ela tem um papel na regulação do sistema imune por fim foi feita a avaliação do processo inflamatório a nível de animais acupados por 100 dias foi verificado que o grupo suscetivo infectado então ele teve o aumento de processo inflamatório no coração quando comparado a um testinho que é justamente o coração onde tem o maior número de casos de pessoas que apresentam fase crônica citomática essa aqui é a compilação dos dados onde foi verificado que há um aumento de E.coli nos animais suscetíveis quando comparado ao que recebeu tratamento que existe um aumento de enterococos nos grupos suscetíveis infectados e tratados e que tem um aumento de lactobacilos e bacteróides e bacteróides nos animais resistentes tratados e infectados foi verificado também o aumento de enterococos de forma qualitativa e quantitativa e que em relação a citocinos os grupos que apresentaram a maior dosagem de citocina foi justamente o grupo resistente infectado que teve a microbiota modulada além do coração ser o alvo de maior processo inflamatório quando comparado ao intestino dos animais suscetíveis infectados como conclusões parciais a gente tem que a gente encontrou o aumento de bactérias benéficas na área de 157 então a gente teve aumento de lactobacilos e de bacteróides na fase crônica que pode haver um impacto da microbiota intestinal no processo de regulação da infecção a gente vê que existe uma estimulação diferente para a produção de citocinas a depender do estímulo a depender da modulação da microbiota e que pode haver um papel do gênero de bacteróides SPP na modulação da resposta imune na aliagem resistente à infecção que foi detectado tanto em fase aguda como na fase crônica como a etapa seguinte a gente tem que realizar a repetição para alguns animais para a quantificação de bactérias do tais e coli a dosagem de anticorpos pelo método de ELISA e GG e de MGA esse método aqui a gente ainda tem que padronizar e também verificar se a gente vai preferir comprar um kit a padronização e quantificação de amostras para análise de filho específico apesar de a gente já ter feito a análise de gênero a gente teve a concepção da necessidade de ter essa visão mais global a nível de filho eu já fiz a padronização para bactérias e femicus e também já processei a maior parte das amostras ainda falta fazer a padronização para outros quatro filhos avaliação dos dados do grupo infectados com célebrene que vai ser somente os grupos suscetíveis essa avaliação todos os grupos infectados já foram panaseados eu já fiz o processamento em relação a quantificação gênero específico e também em relação a citocinas e a histologia também depois vai ser realizada análise taxística e escrito de artigo e da tese e muito obrigada pela atenção obrigada gente acho que foi obrigada naíra pela sua apresentação estão me ouvindo vamos então vamos passar para a argüição como é tradicional vou pedir primeiro para a Amanda que é o nosso membro mais externo iniciar pela argüição depois o doutor Bernardo e a doutora Carla e a professora Luciana também depois pode fazer suas contribuições a respeito do trabalho então por favor Amanda você tem de 30 a 40 minutos para fazer os seus questionamentos para a Naíra tá bom só dando um olá de novo desculpa pelo que aconteceu prazer todo mundo e muito obrigado pela oportunidade não só de estar tentando contribuir para o seu trabalho mas também de estar aprendendo e é eu aprendi muito e foi muito interessante ler ver o que tem o que está disponível que como você mesmo já disse que não está disponível a necessidade de ter mais pesquisa nessa área uma maior profundidade nessa área então o que eu queria sugerir é porque a primeira coisa como eu já comentei eu vou estar sugerindo cabe a vocês aceitar ou achar que as sugestões são pertinentes ou não porque eu tenho é como se fosse um vício meu que eu gosto muito de figura e quando eu olho para uma figura eu penso no meu cérebro eu penso eu tenho que entender essa figura com essa legenda às vezes sem precisar de ler o trabalho ou é isso que vai na minha cabeça a segunda coisa que vai na minha cabeça é existe alguma outra maneira de fazer essa figura ficar mais clara porque o que acontece é como é o seu trabalho a gente tem aquele meio vício de eu entendo fácil mas é porque é o meu trabalho eu sei porque eu já passei por isso todos nós já passamos correto então a gente tem isso mas quando a gente pega uma pessoa de fora para olhar ela vai ver ela vai ter uma visão diferente então os meus comentários vão ser mais um intuito de tentar ajudar nesse aspecto já pensando na sua publicação né então como eu fiz muita anotação se vocês quiserem eu posso mandar minha versão para vocês depois e eu como eu tenho meia hora que eu não quero falar demais eu vou focar nas coisas principais que eu que eu que eu acho mais pertinentes então deixei eu já ah e eu acho que eu descobri o problema do meu microfone aqui no computador mas eu não vou arriscar não não vou arriscar então uma coisinha rápida eu senti falta de um índice porque aí eu tive que colocar número de páginas para facilitar a minha comunicação com você se eu tiver falando alto demais vocês me falam por favor bom então eu eu vou começar lá na introdução eu tenho algumas coisas de alteração que eu por exemplo mudei um parágrafo quando você começa você fala do aumento da imigração eu coloquei para cima porque você já estava falando nesse assunto aí você vem falando das DTUs uma coisa que eu pensei né que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui antes quando a gente escreve uma introdução a gente está preparando o leitor para os seus resultados para a sua discussão para o seu objetivo e eu penso que o objetivo de vocês foi ver né o que a relação de uma microbiota alterada vai ter no impacto da patologia cardíaca e digestiva da doença de Chagas correto então como como você pôs a coisa né do tratamento com benzolidazol leva o leitor a pensar que você está sugerindo que pacientes com doença de Chagas sejam tratados com antibiótico o que não é o caso então eu acho interessante como você poderia porque é claro que uma introdução ela não pode ser extremamente extensa mas fazer de uma eu na minha opinião eu até retiraria isso e focaria mais na coisa da da relação da doença de Chagas com a alteração da microbiota intestinal e eu até achei um artigo extremamente interessante que eu vou entrar nele vou compartilhar com vocês também que mostra essa alteração em pacientes com Chagas foi publicado acho que em agosto de 2020 então bom então eu acho que eu na minha opinião eu retiraria essa parte de porque você começa a pensar ah então né vai esse tratamento com antibiótico parece que é uma indicação para paciente com Chagas e tal essa parte que na minha eu coloquei como página 4 pensando que eu comecei a paginar do seu título quando você fala né com eficácia na mais baixa inaugurativa em casos crônicos mas em casos crônicos indeterminados tem uma taxa de cura de 80% então isso fica meio assim não completamente correto e aí quando você começa a falar da patogênese da doença de Chagas eu acho que talvez ao invés de fazer em blocos né você foi dividiu muita patogênese aí você vem e fala da resposta imune talvez você conte uma história já englobando tudo isso sabe então você conta da patogênese eu acho que se não me engano comentar um pouco sim se você tirar coisas do tratamento da fase aguda e crônica aí depois você entra na resposta imune e como você estava aliando resposta imune então é uma é uma coisa extremamente pertinente você aprofundar nessa área e na sua página no caso a minha que seria cinco acima do da parte dois quando você comenta de microbiota intestinal seria extremamente interessante fazer uma comparação entre humano e modelo murino falar falar da importância que eu não vi aqui da linfócito TCD8 extremamente importante dar uma focada aqui tem aquela o artigo de revisão do Tarleton que é muito interessante deixa eu ver o que eu coloquei eu vou dar uma colada nisso que é mais coisa de formatação aí quando você entra então nos aspectos da microbiota intestinal é isso que eu convertei talvez dar uma resumida aí você fala dentre os elementos que pode estar influenciando você precisa citar os elementos porque quem está lendo o seu trabalho não tem o mesmo conhecimento que você aliás a pessoa que fez o trabalho é a pessoa que tem mais conhecimento correto? nós todos temos conhecimentos diferentes então e aí a primeira coisa mais 15 elementos é de que forma que pode estar influenciando né é isso aí quando você envolvimento em funções essenciais quais são essas funções então se você resumir mais algumas partes que o seu trabalho não foca no tratamento né se você resumir retirar isso mesmo e ficar mais focado no seu objetivo nos seus resultados você vai poder estender sua introdução e dar mais um 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 background né pra pessoa que tá lendo o seu trabalho aí você tá falando né que os patórios e bactérias metabolizam substratos interativamente secretam produtos mas que produtos são esses aí ah aqui achei bom esse artigo aqui quando você fala eu acho que vai ficar assim quando vocês verem esse artigo que eu vi na sua referência que vocês não chegaram a ver vai ser muito interessante pra vocês pra introdução pra fazer uma comparação pra ajudar na interpretação dos seus resultados então esse artigo se chama é de é do pessoal da USP é Marcela de Souza Basqueira Guts Disbiose Inchages Disease A Possible Link to the Patogenesis então o que que eles fizeram só resumidamente eles eles pegaram uma amostra fecal de 104 indivíduos então você tinha indivíduo com doença cardíaca indivíduo com doença digestiva de indivíduos na fase indeterminada e pacientes saudáveis eles fizeram sequenciamento e eles viram uma uma grande diversidade e essa maior diversidade estava concentrada nos pacientes com doença cardíaca e principalmente olha você ver como eu acabei de ver na apresentação da Naira agora que ela falou que vai ainda padronizar mas teve uma diferença no ver como ver rocó micróbia uma abundância relativa nessa parte e aí dá e fala também os gêneros que foram diferentes então é muito interessante principalmente alistipes bilófila e dialister que teve uma diferença entre os grupos então é um é um é um artigo extremamente interessante que fala no final né que a mudança na microbiota intestinal pode é fazer é ter um papel né principalmente aqui que eles viram diferença na doença cardíaca então eu achei muito 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 interessante é aham aí aí quando vou também você separa né cada bactéria você fala do lactobacillus do enterococcus por que não juntar isso tudo ao invés de né ponto a ponto dá uma juntada fala nossa só muda de parágrafo eu acho que vai ficar super legal é tá bom aí vamos ver vamos ver aí algumas coisas de de é escrita mesmo que eu não vou ficar falando isso é mas esse aqui ah tá esse aqui eu vou pular também porque senão eu vou falar demais é tempo voa né eu tenho ditado tempo voa quando a gente está se divertindo é muito verdade é eu vou pular isso que é só para medida de edição ah bom aí vamos lá para para justificativa porque a gente tem que chegar quando você começa né nesse primeiro parágrafo da justificativa é eu no primeiro e no segundo né você você meio que me preparou para achar que você vai indicar tratamento de antibiótico para paciente agásico principalmente quando você fala olha assim torna-se fundamental aprofundamento do conhecimento patogênese da infecção para o reconhecimento de novos autoterapêuticos que possam contribuir para a cura ainda mais essa palavra cura a gente sabe que como que é problemático achar até uma droga nova para a doença de chagas né e a gente está vendo que o estudo bendita né que já está na fase 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 3 ensaio de tratamento clínico tomara eu acho que vai acontecer e a gente deve saber logo que o tratamento vai reduzir ao invés de ser né de 6 a 8 semanas vai reduzir para 2 semanas porque eles não viram diferença mas te prepara para isso então eu acho que reformular isso seria muito 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 meio que essencial para não achar que o leitor que você vai estar sugerindo isso ah agora vem também uma coisa que eu achei que merece um pouco de reflexão no objetivo geral por exemplo né o objetivo avaliar a influência da infecção pelo tecruze na microbiota intestinal quando eu pensei nisso eu comecei a pensar comecei a pensar redundância mas quando eu li isso eu comecei a pensar para ser assim né na escrita aí do português você teria que começar o tratamento com antibiótico depois da infecção porque aí você estaria avaliando a influência na infecção mas o tratamento foi prévio então como já alterou a a microbiota intestinal é uma coisa diferente então é mais uma coisa assim da da minha cabeça de pensar né o objetivo seria talvez né e aí ficaria mais é é tendo uma conexão mais real com o seu trabalho como que o tratamento ou né você não quer dar detalhes como que a alteração prévia da microbiota intestinal vai alterar ou vai influenciar no desenvolvimento da patologia da patologia na doença de Chagas ou ainda ser mais específica como a alteração da microbiota intestinal poderá alterar a patologia cardíaca ou digestiva na doença de Chagas mas você alterou isso antes da infecção né porque mesmo depois do inox você tem que dar aí mais ou menos uma semana para a infecção para a infecção ter aquele tempo de replicar a infecção está estabelecida isso tudo são pequenas coisas que no fundo é claro que se você fizesse um estudo assim para comparar mas eu sei que você teve um trabalho enorme né com muitos animais e tal você fez muitas análises mas você provavelmente teria visto uma diferença né o tratamento prévio e o tratamento junto com a infecção então eu acho que isso vale a pena dar um repensado no objetivo específico eu fiquei lendo eu falei será como é que pode simplificar isso né aí eu coloquei de um jeito aqui que você pode ler depois mas que simplificou e fez me fez até entender melhor o que vem pela frente né aí agora vamos começar então é bom uma coisa que eu senti falta que eu não vi foi a curva de parasitemia e data de mortalidade e por conta disso tá vamos agora focar nas coisas da figura no jeito que eu que eu que eu que eu que eu que eu penso né bom a primeira é até para facilitar sua escrita escrita de texto para você contar todo o seu trabalho quando você vamos vamos se você pensa comigo pensa comigo se você colocasse um desenho por exemplo um delineamento experimental né aí você colocaria camundongos com seis a oito semanas de vida né aí você colocaria ali o balbicê o black seis para resumir né as duas cepas aí você colocaria acompanhamento trinta dias fase aguda cem dias fase crônica nesses dias foram retirados foi retirado né os camundongos foram sacrificados foi retirado o soro foi retirado coração intestino para tais e tais análises e colocasse um número né em cada e aí é claro que você vai colocar esse grupo foi tratado com antibiótico esse grupo não mas você pode transformar a sua figura dois é que o seu título fica sempre acima da figura eu tenho um pouco de cuidado você pode transformar sua figura um e dois em uma só e vai ajudar demais a quem está lendo seu trabalho ter uma visão global do que você fez porque eu fiquei né você fica você vai e volta você vai e volta e você fica até meio né porque você teve um trabalho enorme são muitos animais então é um exercício que eu acho que vai valer muito a pena que pode ser que vai ser a sua figura inicial do seu artigo então eu acho que vale a pena e aí uma vez que você põe né a a que um parasita de TC1 e TC6 no caso que eu acho que se você colocou quatro né a colombiana eu acho que não existe eu acho que não precisa dessa necessidade de você ficar falando suscetível e resistente o tempo todo porque já é claro e interessante que você tá acompanhando né duas linhagens de animais diferentes em duas duas cepas de parasitas diferentes né então você que é uma coisa que eu acho que eu quero discutir nas legendas das figuras porque aí você tem que ficar pensando R o que que significa S então se aí eu vou dar uma sugestão que eu acho também que vai facilitar mais pra frente uma coisa que eu fiquei pensando também né eu que nas experimentos da vida né camundongo ele mais ou menos ingere assim de quatro a sete sete ml de água um camundongo saudável por dia aí foi água o né o antindibiótico foi dado a de libido né que é o tanto que eles quiserem tomar mas aí eu fiquei pensando né você falou né que é uma coisa extremamente importante que a água foi trocada pra evitar não só precipitação como a a estabilidade né dos fármacos mas se vocês mediram essa água né por dia e fizeram a média de quanto eles estariam tomando porque vamos supor que um modelo beba mais que o outro ou em determinado dia porque faria uma diferença grande né se um camundongo bebe quatro e o outro tá bebendo sete por dia é só uma coisa assim que talvez algum alguém pode perguntar isso então no caso eu não fiz essa essa medida qualitativa né eu fazia mais visual porque antes de fazer a quantidade de água que eu ia colocar na mamadeira dos camundongos a gente fez um teste né os animais colocavam só água via mais ou menos quanto que ele tava consumindo aqueles grupos né de animais e aí eu fazia isso mas realmente eu não fiz esse é como nossa é o primeiro trabalho lá com camundongos então a gente acabou penando um pouco nesses detalhes aí eu fiz mais acompanhamento pra ver se eles estavam consumindo água então foi algo mais visual meu tanto em relação ao tratamento com antibiótico que a gente conseguia ver já após a primeira semana que as fezes já ficavam mais moles em relação aos grupos controles eu não trouxe o dado que a gente teve um pouco de dificuldade em relação a extração de DNA de fezes eu tenho até uma boa parte do material no menos 80 mas visualmente que eu fazia coleta cada semana eu vi que os camundongos que tinham tratamento que recebeu coquetel de antibióticos eles já começavam com as fezes mais líquidas do que os camundongos controles que não tinham nenhum tipo de tratamento entendi e esse efeito colateral ele aconteceu desde o primeiro dia de tratamento que você tratou com 21 desde a primeira semana eu fazia cada semana eu coletava um pouco das fezes dos animais a gente conseguia ver diário eu não fazia troca porque lá na UNB tem os técnicos que fazem essas trocas da maravalha de todo o material então eu ia lá olhava os camundongos verificava mas eu fiz a questão e quando eu ia trocar a água eu também conseguia ver eu trocava cada dois dias por causa que são muitos antibióticos diferentes ia começar a sedimentar ia começar a perder essa habilidade aí começou o farmacêutico eu ficava meio chatinha com isso entendi sim sim aí aí tá a posse da parada eu vou a pergunta eu como como que eu gosto muito dessa área né que é uma área mais específica você que fez a análise estopatológica ou foi alguém como colaboração da da UNI foi como colaboração ah tá entendi até esqueci de falar na são parênteses esqueci de falar na 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 apresentação que inicialmente a gente não conseguiu visualizar a ninja mastigoto que foi uma coisa que não foi tão esperada aí a gente vai fazer uma segunda análise pro segundo especialista pra poder estar repassando todas as lâminas pra ver se realmente a gente não vai encontrar esses ninja mastigotos foi uma coisa não esperada ó eu posso te falar que balbice com CL é esperado pois é por isso que a gente vai fazer essa repassagem a gente enchar as lâminas do do balbice com celebrene entendi não 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 há necessidade de vocês ficarem paranoicos em relação a isso porque realmente é uma missão impossível com o filme então tá você lembra que que espessura que foi cortado se foi 3, 4, 5 micrômetros os cortes eu tenho que verificar né minhas anotações de cabeça eu não lembro mas eu tenho o pagotocolo que foi seguido entendi é se eu não me engano foi 3 3 micrômetros Amanda eu posso só comentar uma coisinha aproveitar que você está falando da histologia claro então Naíra eu senti muita falta de imagens da histologia tá porque quando a gente fala em histologia o que a gente quer ver é as pranchas a gente quer ver exemplos do que você encontrou e você não traz nenhuma dessas lâminas nenhuma dessas imagens das lâminas isso faz muita falta é a melhor maneira da gente ver o resultado histológico tá e eu não na minha opinião eu não considero que os gráficos que você botou de histologia traz o resultado eu preferia ali ver uma prancha com exemplos e talvez uma tabela com o que você encontrou com essas diferentes gradações no seu no seu gráfico de histologia se eu não me engano pelo menos em um deles eu acho que você nem coloca os controles porque eu me pergunto teve diferença em relação aos controles que você acaba comparando ali o intestino com o coração mas em relação ao controle você encontrou mais alteração alteração ou de inflamação ou de necrose em relação aos controles ou não então eu achei que essa parte da histologia realmente tem que repensar isso trazer as imagens a gente quer ver uma prancha com um exemplo característico dos seus resultados e talvez uma tabela com os resultados e não um gráfico em si pra gente conseguir de fato analisar o que que tá acontecendo nas pessoas tá bom mas já está eu ia chegar lá mas já que a Luciana já comentou nisso eu acho que eu vou terminar eu concordo concordo muito com o que ela falou porque eu já vou poder pular essa parte mas quando eu vi dessa parte a questão da foto das fotomicrografias mas quando eu vi os seus resultados eu nem parei pra ler e pra olhar porque primeira coisa os seus controles não infectados não infectados tratados somente né os seus controles essa comparação tem que ser feita com os respectivos grupos infectados e você não pode comparar a coisa da estatística aquela diferença estatística não existe porque você não pode comparar intestino com coração são órgãos diferentes o processo a celularidade é diferente o processo inflamatório é diferente então eu pra te falar a verdade quando eu bati o olho e vi essa né essa 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 questão eu 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 excluí essa parte da minha da minha análise então o que você precisa é comparar ter sim os dados porque você não pode supor o animal não infectado ele não vai ter inflamação você não pode supor até você ter um número análise o animal não infectado mas ele foi tratado qual é o efeito do antibiótico sobre esse animal não infectado teve alguma alteração pode ser que sim e aí você então vai fazer a sua estatística comparando aquela né os animais infectados quando infectados tratados ou não mas comparar intestino com coração não é uma comparação válida ao meu ver então essa parte de histologia eu não vou voltar mais a gente não tá te vendo mais ah não desculpa nada me fala sabe por quê cadê eu cadê eu gente a gente tá te ouvindo tudo bem mas de fato foi perdida sabe por quê é porque eu tô falando igual falando demais e minha câmera desligou aqui entrou no no coisa peraí que eu estou arrumando isso então então deixa eu ir gente qual que tá meu tempo quanto mais tempo que eu tenho pra falar nossa senhora pode comentar o que você precisa então tá eu vou eu vou porque eu acho que vai ser vai e eu tô aparecendo agora gente ainda não mas a gente tá te ouvindo direitinho tá então tá eu tô aqui é esse computador é coisa da escola eles põem tanta coisa de segurança e segurança daqui depois você não pode fazer nada então o que que eu tava pensando por exemplo quando a gente olha aqui ah no primeiro resultado né das bactérias totais o que que eu olha olha essa ideia vê aí vocês vocês olham o que que vocês pensam né conhece né essa esse t suscetível suscetível tratado por que não juntar primeiro fazer esse artigo que eu comentei com vocês que olhem humanos faz um plot né faz um gráfico redondo aquilo como se fosse um gráfico de pizza com a distribuição dos diferentes tipos de bactéria com porcentagem então por que não unir de novo ao invés de mostrar duas figuras vocês mostrariam uma somente mostrando essa diferença porque pra comparar porque existe essa diferença né bom você olha lá quando você tem a infecção enterococcus entra no jogo enterococcus não tava no jogo antes então você você tem essa essa diferença o que eu acho extremamente interessante pra fazer e aí você também tem uma legenda só ao invés de ficar com duas legendas você fica com uma legenda só que eu acho bem mais interessante e mais fácil pra entender eu coloquei as minhas sugestões aqui mas eu deixei a legenda ela tem que ser clara o suficiente pra você entender a figura né então avaliação em presença de bactérias mas não fala onde não fala que método então você tem que falar que foi um intestino crôncio que é PCR aí essas coisas todos esses detalhes eu deixei escrito aí quando então vamos lá pra figura 5 a coisa da legenda entra na mesma coisa mas o que eu achei eu vou fazer o seguinte eu vou deixar aqui o que eu achei estão me vendo agora né estão estão me ouvindo ouvindo sim vendo não ah tá então é satana deixa doideira então não tô conseguindo por algum motivo mas ah isso foi claramente pra mim que vocês fizeram a nova comparação de todo mundo com todo mundo então o que eu seria eu acho interessante ao invés de ficar com essa coisa né tira o S tira o R põe todo mundo que é S por exemplo S ST SI STI todo mundo de um lado pra esquerda até a coisa pra diferença estatística vai facilitar aí depois põe todo mundo R RT RI RTI do outro lado aí você pode colocar uma chave põe um camundão branquinho e o pretinho pra você saber que né você tá falando de um camundões de linhagem diferente e e aí você pode chamar só de infectado só de depois infectado tratado infectado não tratado etc mas pra facilitar o entendimento e aqui novamente eu não acho pertinente comparar por exemplo você teve uma diferença em bactérias totais né no seu grupo no infectado black 6 comparado com o balbicê tratado mas é camundão diferente um foi tratado e um não foi então eu compararia né fazer se eu primeiro as comparações no mesmo modelo animal balbicê black 6 depois se você quisesse ver né essa diferença aí teria que ser mais de grupo pra grupo porque senão você não consegue ver a a a a a lógica dentro disso então eu acho que isso vai pra todo o restante dos resultados e padronizar por exemplo nos seus gráficos né se não tem diferença estatística pra te falar a verdade eu deixaria escrito no texto mas eu nem colocaria o gráfico porque né se não tem me deixo que é estatística porque aí você foca no necessário né você foca então a coisa da padronização quando você começa a falar no seu grupo vamos supor no seu balbicê que não é infectado não é nada o naívio é o controle vai ser uma bolinha vermelha tô dando exemplo faz bolinha vermelha do início ao fim porque até o final dos seus resultados você já vai ter na sua cabeça já sei que grupo é esse não preciso de ficar indo voltando que grupo é esse aí você tem que ficar pensando e a mesma coisa vale pra todos os grupos padronizar porque uma vez que você usou Prisma uma vez que você fez uma planilha padronizou você copia com a família que aí já vai com a estatística e aí é só copiar e colar vai né então não vai ter aquele trabalho repetitivo quando você fizer a padronização de uma família dentro do programa já vai fazer isso pra você é gente eu acho que eu vou parar de falar né é isso aqui é então foi mais eu fiz vários comentários em relação às diferenças que você viu agora com relação à resposta imune coloquei várias referências discutindo que eu vi que é claro que a gente não tem como ver todos os artigos né no PubMed mas eu coloquei uns que eu acho que vai discutir de forma interessante com os seus mas eu se eu vou ficar falando eu vou ficar falando mais uma hora eu acho que eu vou parar por aqui é é eu vou parar Amanda muito obrigada pelas suas contribuições a sua fala foi extremamente pertinente é então a gente eu anotei tudo acredito que a Naíra também tenha anotado tudinho a gente vai fazer o possível para para realmente moldar dessa forma que você falou que eu acho que realmente vai deixar o trabalho muito mais interessante e enfim realmente agradecer que você deu para ver que você se debruçou sobre o trabalho da Naíra para contribuir da melhor maneira possível então muito obrigada obrigada a você espero que que eu tenha ajudado de alguma forma e obrigada pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que eu sei o trabalho que dá mexer para o animal então é dá muito trabalho bom então agora eu vou passar a palavra para o Bernardo Bernardo por favor você também tem de 30 a 40 minutos para fazer a sua argüição para a Naíra tudo bom Naíra está me escutando Oi tudo estou sim perfeito professora Mariana obrigado pelo convite por me considerar obrigado Naíra prazer também aqui conhecer a professora Carla professora Luciana professora Amanda é sempre bom a gente se juntar para discutir ciência né a gente faz isso porque a gente gosta né faz um visto então vamos lá olha só é eu acho legal eu não sei eu não sei a formação né o background de cada um acredito que que as professoras presentes são mais da área dedicada ao seu trabalho do que eu a minha formação é em educação física e eu fui me meter com microbiologia queria entender o efeito do exercício na microbiota intestinal e também o efeito de diversas modulações dietéticas Bernardo só pra você saber a professora Luciana também é educadora física e depois fez biologia então temos aqui parceiros eu até abri o microfone que eu falei opa eu também tenho essa formação já me senti já me senti acolhido é porque é muito engraçado eu me sinto às vezes um fora do ninho completamente porque às vezes eu não estou estudando a minha área mimir a ter estudado a área dos outros mas enfim ciência é isso a gente extrapolar os conhecimentos e procurar entender enfim a nossa biologia como um todo não existe essa separação mas obviamente isso traz alguns desafios e a peculiaridade do seu trabalho eu acho que talvez a professora Amanda e consiga e a professora Carla consigam pontuar mais e eu deixei alguma eu deixei aqui alguns pontos alguns questionamentos e sugestões que eu acredito que possam melhorar a sua qualificação eu sei que cada instituição tem um padrão de modelo de documento e obviamente eu tenho ideia geral do que seria um modelo e obviamente a qualificação quanto tempo deixa eu te perguntar quanto tempo falta da sua qualificação para a sua defesa é um grande questionamento porque eu fiz a migração interna do mestrado para o doutorado aí no meio disso que eu ia até para fora eu estava conversando com a Amanda na época para poder fazer um sanduíche fora e tudo via a pandemia e assim exatamente o tempo que eu tenho eu tenho acho que até ano que vem né Mari se eu não me engano porque congelou o tempo mudou eu acho que até o final do ano que vem você tem tempo é porque a gente participa de muitas qualificações que falta seis meses para o camarada defender e no fundo essa qualificação já participei de várias e não dá de fato para não fazer mais nenhum experimento ou não dá para mudar a rota né e eu acho que o importante eu concordo com a professora Mariana que a qualificação ela é de fato mais importante que a defesa porque a defesa é o momento ali de você selar tudo aquilo que você fez e apresentar publicamente raros os casos você vai realmente fazer uma correção substancial que vai mudar o rumo do seu trabalho a qualificação ela deveria em tese né permitir isso eu vi que você ainda tem vários experimentos ainda as professoras até questionaram a questão da defologia e tal então assim você está num ponto que te permite essas manobras então obviamente o meu conselho para você é que acate o que a banca for te falar e se der legal a gente também sabe que nem tudo aqui no Brasil a gente consegue fazer com tamanho de celeridade depende de reagente então assim a gente faz o possível e o melhor do possível eu tenho certeza que você e as orientadoras estão nesse caminho mas vamos lá primeiro realmente assim como documento Mariana eu acho que para a sua defesa final eu espero ver um documento mais fortalecido então por exemplo realmente o sumário ele é muito importante para quem está aqui na banca a paginação são coisas simples mas quando a gente está corrigindo o seu trabalho a gente fica volta vai volta vai e por exemplo eu recebi o seu trabalho eu estava saindo para a Lua de Mel e aí eu eu negociei com a minha esposa que eu leria ele no voo de 16 horas de volta para o Brasil aí sorte que ainda consegui ter mais tempo mas uma paginação e um sumário teriam assim facilitado a minha vida enormemente foi uma falha até porque o meu documento ainda ficou maior porque pelo programa Ciências Médicas que é o que eu sou são 20 páginas eu estrapolei muito mais do que eles permitem 20 páginas de qualificação a qualificação eu ainda estrapolei bastante porque 20 páginas eu corto a introdução tem muita coisa que eu tinha escrito na introdução que eu deixei para a tese porque eles sempre usam muito aí eu ignorei e deixei maior eu nunca vi nunca vi ninguém obedecer isso e eu sei que nas Ciências Médicas eles não pedem justamente os elementos pré-textuais mas isso realmente para quem está na banca é fundamental é muito difícil a gente precisa de uma lista de figuras a gente precisa do sumário da paginação eventualmente como esse que você envia para a gente não é oficial até o número da linha ajuda porque a gente pode ir lá dizer página tal linha tal então a gente quebra essas regras e todos os alunos fazem isso então tá e bom mas com certeza na sua versão final vai ter então assim tudo que eu falo aqui não é mais porque passou é porque você pode melhorar para a sua defesa tá defesa e para o seu artigo então faça isso com certeza eu também sinto muita falta de ter uma introdução enxuta e eu tô olhando aqui porque tem um computador aqui mas eu tô vendo você e eu gosto muito de uma revisão bibliográfica de fato eu gosto desse modelo onde você tem uma introdução onde você apresenta para o leitor a sua hipótese né um hypothesis driven introduction ou seja ali é o que você vem para mostrar e ali depois você faz de fato uma revisão bibliográfica e aí nesse ponto como você eu acredito que pela pela limitação de paginação você juntou tudo ali numa introdução curtinha é para mim ficou de fato até como alguém que não é tão da área específica né chagas e tripassonoma de entender até com mais calma a fisiopatologia envolvendo de tudo isso por exemplo até até mesmo a questão do que que acontece com o coração em si há uma petrofia que tipo de petrofia você tem aumento de fibrosa essa fibrosa diminui contração porque assim você está falando de um elemento que gera um desfecho uma doença essa doença é a doença de chagas e ela afeta lá o coração e o intestino então eu estou pegando exemplo aqui do coração é importante você como pesquisadora né pesquisadora você entender o panorama geral né do contexto que você está abordando isso você acaba virando uma especialista nessa temática então assim ah não o meu trabalho foca só que não na verdade não é importante você ter essa visão geral então olha eu estudo essa doença porque isso gera uma consequência fisiopatológica né que compromete esse órgão e isso acontece dessa maneira tá vocês até falaram que a fisiopatologia ela não está completamente elucidada e tudo mais então todas essas questões uma revisão interessante tá outras coisinhas bobas eu vou falar aqui um pouquinho um pouquinho de tudo quando você for fazer essas citações logo no texto né essas citações indiretas lembra sempre de colocar na ordem cronológica se você for citar três referências após uma uma sentença 2012 15 18 siga a ordem cronológica na volta 18 15 isso é coisa que tem toque tá mas é é o que que a BNT normalmente nos pede também além do toque tá então vamos lá o título realmente concorda o professor Amanda eu entendi também que a questão do antibiótico viria depois quando eu li o título eu entendi o seu estudo eu falei nossa legal ela vai ela vai ver a questão da infecção e depois a modulação que essa infecção traz no microbiota e depois o papel que esse antibiótico vai gerar nesse contexto então talvez dê uma melhor maneira de redigir ou explicar isso porque de fato no meu primeiro momento de análise foi o que eu entendi de cara aí lendo eu vi não foi uma questão de você usar antibiótico para depletar a microbiota o seu objetivo era gerar uma desbiose sim o objetivo como a gente não tem a possibilidade de trabalhar com germe frio o objetivo realmente reduzir o máximo da microbiota intestinal e aí avaliar a infecção contra a nossa realmente ficou confuso porque a gente que trabalha a gente acaba entendendo que está de fora então tá mas eu entendi aí eu quero as outras professores podem entrar nessa comigo você acha que o termo correto seria reduzir a microbiota? eu tenho a dúvida se você deveria para reduzir se você deveria porque quando a gente fala assim reduzir a microbiota é quantitativo ou a gente está falando de diversidade? são coisas diferentes reduzir eu matei um antibiótico mata né elimina as bactérias mas ela também ela diminui a diversidade e a gente sabe que por exemplo quando a gente fala de microbiota você pode ter uma grande abundância de uma sepa específica isso vai gerar um efeito fisiológico tá naquele contexto mas se você tiver uma grande abundância com grande diversidade é mais provável que você tenha um equilíbrio nesse meio então eu fiquei na dúvida quando você falava se você queria reduzir a microbiota eu entendi eu acho que você queria realmente depredar você eliminar o máximo de microbiota por quê? a gente sabe que as bactérias essa microbiota um dos grandes papéis dela imunomodulação toda aquela parte da digestão que a gente sabe mais proteção contra patógenos então ao você eliminar isso eliminar o muco e tal você tem aqui um enterócito e uma mucosa desprotegida e aí eu acho que você pensa bom uma mucosa desprotegida é basicamente o que um germ free é ele não teve o germ free é um pouquinho mais porque ele nunca teve contato então até a parte de modulação do imunomodonato não houve ele e aquele camarada é completamente desprovido dessas relações o que você fez basicamente é o que a gente passa quando a gente toma um antibiótico durante muito tempo e fica ali às vezes até tendo diarreia por alguns dias não é? então só depois ver se o termo correto é redução afirmando não mas é dar uma olhadinha na literatura se seria a melhor maneira de colocar vou aqui olhando minha colinha aqui que eu vou anotando tá é bom então na introdução é isso eu acho que assim depois lá na frente dá uma explicada melhor então na doença de Chagas na doença nessas etapas eu acho que você podia fazer uma bela revisão tá eu acho que pra quem não é da área ou pra quem é mas não é tão aprofundado vai se beneficiar bastante dessa sequência de explicações aí você me explicou o que é transmissão vetorial desculpa se é uma pergunta idiota é porque sou da educação física né transmissão vetorial e depois eu fui entendendo você foi na sua apresentação você mostrou e aí eu até vou antecipar um comentário e aí a professora Amanda acho que falou e eu penso exatamente eu sou um camarada muito visual pra mim a principal figura de um paper ela é o desenho experimental porque eu olho pra aquela figura e eu vou conseguir entender o estudo da pessoa e eu não gosto quando coloco um desenho experimental como figura suplementar eu gosto eu adoro figura de desenho experimental no paper pra eu olhar eu bato o olho e consigo fazer as minhas as minhas próprias combinações e aí olha só a figura que você colocou na sua apresentação né eu acho ela tão melhor do que a do paper aliás sugestão as figuras que você foi colocando na sua apresentação coloca todas elas na sua apresentação aquela que você explicou fase crônica e fase aguda que é uma das minhas perguntas eu coloquei aqui pra você me explicar o que que seria o que que ia fazer a distinção entre essa fase crônica e aguda no seu texto não ficou claro pra mim né eu queria saber tudo bem você explicou assim da questão imunológica o que que difere e principalmente o que que esses testes conseguem verificar em cada etapa mas ficou pra mim confusa a questão do tempo o que que separa uma da outra mas aí na figura que você apresentou tinha exatamente então o seu o seu trabalho o seu trabalho final vai se beneficiar de uma de uma figura e eu tipo eu adoro a dissertação que que a pessoa vai ali na revisão biográfica ela vai colocando coloca uma figura uma legenda bem feita isso isso ajuda mesmo sabe acho que ciência é feita pra gente entender a gente não pode dificultar o entendimento dos nossos dados da nossa escrita então no fundo as pessoas são visuais mesmo a gente entende né uma boa figura também você usa uma questão assim você usa um termo tá na sua própria introdução a transmissão mais importante eu também fiquei na dúvida se o termo que você e você usa isso algumas vezes tá o tipo de transmissão desculpa que aí você não botou o número de a página e eu não consegui referenciar mas é logo no comecinho o que eu acho que talvez talvez o termo que você usaria pra ele falar em vez de transmissão mais importante seria a transmissão mais recorrente tá não sei se era isso que você queria dizer mas quando a gente fala importante sim recorrente é mais interessante também de novo também outra coisa que eu sugiro que você coloque na sua na sua versão final no seu item 1.2 você coloca já de cara a sigla DTUs como você tá falando de um título de uma de um subtópico coloca coloca o que significa unidades discretas de tipagem não coloca só a sigla assim aleatória ali não já que é um título de subtópico tá bom tá bom coloquei aqui umas perguntinhas pra você mas a ideia eu acho que essas ideias eu vou preferir se você me convidar pra sua banca eu faço elas no dia da sua banca tá que aí a gente faz umas perguntinhas mais legais mas eu acabei separando que é exatamente você falar conseguir explicar exatamente a patogênese da doença de chaves essas coisas são legais a gente deixa pra lá tá bom vamos ficar mais tá tá uma perguntinha mas essa aqui realmente acho que pode contribuir pra nossa discussão aqui por que que a resposta imune e aí uma dúvida minha mesmo eu não conhecia por que a resposta imune ela não é suficiente para eliminar triposonoma você coloca isso tá gera toda uma cadeia de resposta mas ela não é suficiente e talvez a chave da doença é isso a gente falha como organismo de bloquear qual que é o embasamento que coloca do nosso sistema imune não conseguir fazer com que esse o triposonoma de fato se instale e aí passa de uma fase aguda para uma fase crônica então essa é a grande pergunta que a gente quer responder mas assim a gente tem vários os estudos eles mostram por isso que a patogênese ainda não está bem determinada né então inicialmente o sistema imune na fase nata ele consegue combater a ponto de o parasita não eliminar o hospedeiro mas ele consegue ativar proteínas de superfície que interage ali no sistema imune e consegue escapar fazer o escape da resposta imune completa né tem alguns estudos que mostram que durante a fase crônica o parasita ele fica em estágio de latência também então assim acho que acredito que hoje acontecem mecanismos específicos de adaptação que o parasita teve ao longo dos anos né dos séculos que ele interage com o hospedeiro ele consegue enganar o sistema imune a gente tem ainda fatores de autoimunidade então ele tem ele mimetiza algumas células do sistema imune do hospedeiro isso dificulta o nosso sistema imune eliminar com facilidade o tipo a nossa homocruz deixa eu ver o que mais não quero te apertar é porque na verdade talvez essa fundamentação é uma das mais importantes para o desenrolar do seu trabalho porque assim aqui é o ponto aqui é o ponto que justifica sabe aquela sua justificativa lá embaixo que é um olha por que eu estou fazendo esse trabalho no meu ver né está aqui porque se o nosso sistema imunológico conseguisse eliminar com tranquilidade né a autofusão nova a gente não precisaria necessidade do resto não é só que aí opa há alguma coisa que talvez não é que o protozoário consiga enfim enganar ou consiga persistir e aí por que você está estudando microbiota porque você acha entendo eu que pode ter uma maneira com que esses milhares de micro-organismos do nosso intestino e tudo mais possam contribuir para ou veja ou a depender da modulação da microbiota facilitar é se a gente pode ver isso é eu queria justamente ver isso né se a modulação da microbiota ele seria favorável ao hospedeiro ou favorável ao parasito posteriormente que era um plano que a gente tinha mais que a minha frente seria ver que seria a próxima etapa acho que por isso ficou um pouco também confusa justificativa que eu fui aproveitando textos antigos era ver se o uso de probióticos né ele poderia estar fazendo essa interação de uma forma positiva para o hospedeiro é claro que a gente pensa aqui pequenininho e camundongo sabendo que a microbiota interage com vírus com outras áreas fungos então ao mesmo tempo que a gente estabelece aqui o estudo de bactérias eu sempre fico pensando que eu modulo a bactéria mas eu estou influenciando em todo o sistema em todos os outros micro-organismos que estão presentes na microbiota então é uma coisa assim muito interessante mas que também a gente talvez não vai conseguir ser tão específico porque ele tem muitas interações entre eles eu vou voltar nessa questão quando eu terminar aqui o tópico de microbiota porque acho que tem talvez uma hipótese que a gente ainda não falou mas acho que vai ser interessante aí você vai para o tópico de microbiota eu acho que esse tópico lá para a sua tese tem que ser bem melhorado tá acho que você tem que esse é assim vamos lá o tópico central é o trigonoma e tal mas assim o seu estudo em cima da microbiota como o título falava de antibiótico eu senti falta de ter também todo um desenrolar disso nessa introdução porque você colocou ali no título e aí de repente isso entra lá na metodologia mas eu tive dificuldade de entender o papel ali dessa terapia depois eu fui ver agora entendendo que era uma questão de você depredar a microbiota mas nesse tópico da microbiota lá para a sua tese renal dá uma caprichada nele fala o papel da microbiota a fundamentação do papel da microbiota para a saúde do hospedeiro começando pela saúde intestinal porque assim todo o seu argumento está em cima dela toda a sua hipótese está em cima dela então essa é uma área que tem que estar muito bem amarrada a professora colocou aqui de um artigo então assim até lá com certeza vai sair alguma coisinha a mais ou do seu grupo ou de outros é a hora que vocês podem realmente deixar bem amarrado essa fundamentação se possível às vezes tenta estabelecer até uma figura esquemática mostrando tentando estabelecer essa hipótese tá óbvio uma figura de hipótese mas isso vai ajudar bastante a fundamentar aqui a sua hipótese e os os teus resultados tá que você está gerando eu acho que essa é uma parte lá na tese que diminuta bem pelo menos na sessão de revisão ou introdução estendida mas caprichado tá depois eu te passo isso a parte mas no seu na parte da microbiota no seu terceiro parágrafo lá depois no tópico da microbiota é um parágrafo que você tem assim umas nove linhas em ponto final tá bem confuso aliás vários trechos você escreve 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 se eu for ler em voz alta eu fico sem fôlego e aí eu já perdi o raciocínio então dá uma revisada nessa parte do seu texto fragmenta essas sentenças pra você conseguir estabelecer a sua ideia com mais calma pro leitor porque isso isso dificulta bastante quando você bota muita informação numa sentença tá essa mesmo tem umas nove linhas e aí cara nove linhas você no final você já não eu aí você tem que ler mil vezes não é bom e isso isso se repetiu várias vezes mas essa eu peguei como um exemplo tá terceiro parágrafo quase inteiro tá aí você entra numa sequência de vários tópicos vizinhos né das cepas bacterianas olha aí eu acho que ficaram tópicos muito pequenos e até superficiais então o que que eu acho eu entendi que depois foram os as cepas que você escolheu mas o que que eu acho que você podia fazer apresenta eles em tabela já que eram tópicos tão sabe tem uns que tinham duas, três linhas aí passavam o próximo tópico não acho assim que seria legal aí se você resolver e falar assim bom as principais cepas indicadores de uma patologia o próprio clostridium né que é uma bactéria que causa infecção hospitalar muito importante e tudo mais então já que você quer apresentar elas e vai dar uma importância a elas lá na sua metodologia né aí eu acho que você podia abrir aqui uma tabela e botar o nome o nome da cepa o que que o estudo o principal estudo achou dela o que que onde é que ela é mais enfim a localização dela se é intestino grosso tem um delgado dá uma esplanada que aí fica até melhor pra quem tá lendo tá melhor do que um tópico com duas três linhas eu acho aí se quiser manter os tópicos lá na redação final aí como você tem mais do que cinquenta páginas então aí você escreve aí eu acho que você deveria então aprofundar né a literatura sobre essas cepas tá já que você escolheu elas para uma questão pontual da sua metodologia outra coisa que você deve olhar tá com calma desculpa tá sendo detalhista aqui alguns momentos você fala assim ah estudos e aí você cita um artigo tá então estudos aí você tem que cita uma coletana deles coisa bestinha mas é a gente tá aqui pra melhorar o seu trabalho né a ideia é que você fique com um trabalho bem redondinho tá bom deixa eu posso fazer uma posso fazer uma afirmação não sei se você vai concordar comigo pode os animais então sem microbiota ou com microbiota depletada né o que são mais propensos a sofrer infecção é isso eu posso resumir dessa maneira não necessariamente porque quando eu fiz a apresentação porque assim a microbiota intestinal não necessariamente uma breve desbiose da microbiota modular da microbiota intestinal ela vai facilitar a o desenvolvimento de todas as doenças né então assim eu acho que é uma questão mais de de doenças infecções específicas né que tem que ser vista eu não consigo determinar que isso vai ser pra todos porque tem por exemplo eu tenho uma desbiose na microbiota e pode ser que aquele por exemplo o antibiótico aí depletou o enterococcus por exemplo ou lactobacillus vamos dizer lactobacillus que é um probiótico aí pode ser que pra compensar essa depleção do lactobacillus a microbiota existe ali a recolonização né adaptação ambiental ou ativação de outras do sistema imune ativação de outros processos pra poder estar suplementando essa essa depleção do lactobacillus eu particularmente não consigo fazer essa afirmação Naísa deixa eu te perguntar então por que que você escolheu aquelas cepas específicas né e usadas ao longo do texto e você referenciou elas como então os marcadores da microbiota a minha pergunta por que que eu tô te perguntando isso a pergunta verdadeira que eu quero te fazer é por que que você não fez a análise do sequenciamento do metagenoma assim geral ali do intestino das fezes e sim escolheu algumas bactérias para porque essa foi minha grande frustração a resposta sincera claro não sincera sincera é então a gente tem teve os fatores primeiro financeiro foi um fator e a gente achou um artigo que foi bem interessante que foi o que eu basei no tratamento antibiótico que eles fizeram algo parecido né que foi essa essa depleção da microbiota e depois fez a avaliação dos gêneros específicos né esse foi o nosso estudo base para fazer isso a gente até chegou a mandar algumas amostras para análise de metagenômica que a gente teve um colega meu que fez um outro estudo e aí tinha espaço só que acontece como eu já tinha todas as minhas amostras com feita a extração de DNA a gente fez a extração do DNA genômico com kit convencional e quando eu fiz essa essa análise da metagenômica a gente teve uma diversidade muito baixa porque não foi a técnica ideal para poder fazer essa extração e nem todo e eu não tinha material esse com todos os tecidos para poder fazer a re-estração com kit específico e fazer a análise realmente a análise de metagenômica seria mais interessante mas na época a gente não tinha nem a parte financeira e nem a experiência principalmente a parte financeira a parte financeira inicialmente pesou muito eu te falo isso primeiro essa sua vai treinando essa sua resposta porque ela vai estar em alguma carta resposta de algum artigo eu acho que um revisor é isso porque ele vai olhar até porque quando você coloca no título análise na microbiota e tal hoje falando em microbiota eu já penso naquele sequenciamento geral aí eu obviamente eu até achei que o seu estudo ia por essa linha que é isso a gente pode falar da microbiota óbvio que você tem aqui você está dando um tiro em alguns candidatos e aí você está avaliando o comportamento delas e extrapolando o que a gente vai chamar de microbiota mas a gente sabe você como pesquisadora eu sei que vocês sabem por isso que você justificou e muita coisa pode estar ali acontecendo que vocês não estão vendo muita coisa pode estar acontecendo porque a Fimicutes tá mas a Fimicutes é desse tamanho a gente Fimicutes tem centenas de milhares de espécies então se às vezes você está olhando só esse ladinho aqui do Fimicutes mas todos esses outros lados aqui eles não viram então tenha muita clareza quando você for discutir os seus dados e tomar muito cuidado com extrapolações e conclusões porque eu acho que naturalmente é um fator limitante tá é um fator limitante e que vocês devem estar preparados para até colocar isso na discussão e na discussão ou algo que vocês olha com tranquilidade estão sem só limitação desse estudo é isso não tem problema muitas pessoas acham erroneamente que uma limitação ela joga um banho de água fria no estudo não ela mostra uma sabedoria do pesquisador de entender que olha bom a gente fez essa análise baseado nesse contexto aqui eu não sei se acontece dizer que não tinha dinheiro vai servir como isso nós brasileiros entendemos claramente mas você você coloque que havia uma limitação técnica mesmo que vocês fizeram esse contexto e dentro do que vocês tinham vocês fizeram o melhor possível e eu acho que a gente escolheu e a gente escolheu a gente tentou escolher gêneros de bactérias que tem uma apresentação importante por isso que aí eu volto lá de novo já que são gêneros e espécies tão importantes mereceriam uma justificativa melhor do que aqueles dois três linhas ou então então essa parte minha era bem maior eu não acho separado para a tese é não entendi entendi mas para a tese foca porque já porque isso aqui é quase um ponto crucial já que vocês não fizeram análise metagelônica toda então para a gente saber assim olha o que aconteceu nessa microbiota toda quando o camarada foi infectado com certeza aí a gente pode até botar até uma hipótese aqui no final eu fico pensando assim será se indivíduos com disbiose ou uma depressão maior de microbiota tem uma maior chance de ser infectados talvez uma uma microbiota com maior diversidade e tudo mais pode proteger mais indivíduos de terem uma uma sustentabilidade de infecção por tripas a gente não sabe um estudo com um estudo nesse contexto onde a gente avalia toda a microbiota indicaria poderia indicar algo nesse sentido vocês até poderiam se tiver tempo por exemplo olhar algum marcador da mucosa intestinal algum marcador ali as Tide Junction ali a Ocludina a Claudina algum o LPS mesmo que que mostra ali a entrada de patógeno a lipotoxicidade não me fugiu aqui a palavra quando a gente tem uma infusão de algum de um patógeno pelos enterócitos então assim a ideia é você tentar associar a microbiota como uma protetora dessa mucosa e essa proteção pode servir para modular a relação dessa infecção então acho que toda a história da sua da sua tese está aí claro você escolheu alguns marcadores específicos para tentar contar a sua história da melhor maneira possível tá bom deixa eu partir aqui para o final eu acho que a questão dos resultados eu vou deixar para os colegas eu acho que você está com sim muitos resultados muita 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 coisa que dá para realmente até você apresentar de uma maneira melhor a professora Amanda colocou isso mas assim como a gente tem uma banca bem variada aqui acho que cada um pode pincelar algumas coisas senão fica até muito repetitivo tá mas e outra coisa assim aquelas tabelas coloridas e tal segue um padrão mesmo segue um padrão assim tenta tenta do começo até o final é a bolinha vai ser a bolinha até o final porque senão a professora Amanda tem muita razão ali para quem é do trabalho e cansa de ver aqueles resultados milhões de vezes você sabe o que cada sigla significa para você mesmo com cola já tem muita cola aqui eu ficava voltando e tentando lembrar o que era é um desespero até eu de vez em quando isso é todo o trabalho mas a gente será que o resultado que eu estou lendo dela é o que eu estou entendendo ou eu estou errando a sigla e aí fica uma coisa de está fazendo uma análise errada mas a tabela todas essas questões de formatação isso ajuda muito tá e aí obviamente no artigo também tá deixa eu fazer uma última não eu acho que é isso se vocês puderem então a última sugestão mesmo é essa se vocês puderem tiverem tempo já que vocês vão fazer histologia e tudo mais se tiverem tecido não sei dá uma estudada em algum marcador de lesão da mucosa que mostra que esses animais que tiveram a depleção né a redução como você diz dessa microbiota também não tiveram alguma lesão dos enterossos alguma né eles ficam lá coladinhos pelas tadinhas se isso não teve alguma citotoxidade né exatamente isso que eu estava tendo a lembrar quando a gente estudou a obesidade nesse contexto é lipotoxidade mas se não teve ali uma infusão de LPS por exemplo lipoproteína lá dentro às vezes pode indicar que a presença do tripoproteinam cruzi facilitou ainda mais a suscetibilidade de infecção do indivíduo e aí com certeza quando tem microbiota sabe o que acontece não acontece porque você tem microbiota mucosa muco então você tem um sistema mais protegido a minha teoria para o seu trabalho é isso que você tem um sistema sem estar depredado talvez uma maior proteção desse indivíduo tá a infecção não é a minha área mas eu acho que são hipóteses aí que você pode investigar se eu falei alguma besteira você me desculpa os professores mas eu achei muito legal o seu trabalho e siga nessa linha e se vocês tiverem oportunidade façam o metagenoma todo que eu acho que vocês vão achar coisas muito legais com certeza a modulação geral eu fiquei muito curioso muito curioso para ver de fato o impacto dessa infecção no metagenoma mesmo desses indivíduos só última pergunta desculpa você coletou fezes para fazer ou funcionou o intestino então os animais infectados aí eu só tenho o material intestino grosso e delgado eu só fiz a extração do intestino do DNA do intestino grosso mas eu tenho de todos os grupos o DNA do intestino delgado congelado na verdade eu tenho muito material reserva congelado porque a gente vai aprendendo um dos experimentos que a gente tem que ter um backup mas o DNA o DNA dessas bactérias que você sequenciou elas vieram de onde? do intestino? do intestino grosso aí até se a gente tiver oportunidade futuramente daria até para fazer extração de DNA por metagenômica de alguns grupos que eu tenho o material congelado que dá para extrair pela metodologia mais adequada se você tivesse guardado por exemplo no futuro acho que para mim não sei se é possível mas se você tivesse por exemplo guardado as fezes dos grupos descongelado é faz isso a parte 2 do trabalho que aumenta a gelma completa porque aí dali você extrai as bactérias como você fez exatamente 16S e tudo mais e aí você tinha esse material e fezes não custa nada a preservação do DNA menos 80 é fácil mas eu sei como é que é a gente vai tomando decisões toda decisão ao longo do experimento é o que temos né então de qualquer maneira parabéns alguém que me lhe do meu estado para o doutorado mostra o comprometimento científico quer seguir um caminho e eu desejo aí boa sorte Vilma e você e a sua orientadora estou ansioso para ver o resultado final esse artigo publicado na sua defesa eu também obrigado Bernardo foram ótimas as suas contribuições também tudo anotadinho a meta genômica realmente é um é um interesse que a gente tem vamos ver se a gente consegue viabilizar realmente foi o material coletado quando a gente foi ver não era adequado para fazer a meta genômica então como a Naira falou ela até enviou algumas amostras mas a diversidade veio muito baixa porque como era era tecidual então a concorrência do DNA do hospedeiro foi muito grande em relação a das bactérias e isso trouxe problema protocolar mesmo o ideal seria que a gente tivesse coletado as fezes e feito a partir das fezes mas enfim vamos aprendendo com isso pode falar perfeito só deixar até uma justificativa a minha chefe me convocou para uma reunião a reitora a meio de 15 tem algum momento aqui eu vou sair mas eu vou deixar talvez nessa outra sala eu não consiga estar então eu vou colocar no whatsapp da sua orientadora o meu PLC para não poder cooperar nessa etapa final peço desculpa gente não chefe quando convoca sendo a reitora a gente não quem tem juízo fica até com medo tá ótimo muito obrigada por suas contribuições Bernardo espero que realmente você possa acompanhar o que vai vir daqui para frente tá certo e aí então agora eu já vou passar a palavra para a professora Carla por favor Carla fique à vontade bom obrigada Mari obrigada Nayira prazer em conhecer também a Amanda e o Bernardo Oi Luciana saudades de você tudo bem gente muito obrigada mais uma vez estou super contente viu Nayira e Mariana de participar da avaliação do trabalho de vocês né eu sempre fico muito contente de ser convidada para as bancas concordo com a Amanda é sempre uma oportunidade para a gente aprender muito a gente sempre aprende muito com o trabalho de vocês e ele sempre traz né vocês sempre vem com trabalho que traz muitas instigações né muitas outras perguntas então é realmente uma satisfação participar Nayira vou começar falando da sua apresentação né é claro você sempre apresenta muito bem também achei que algumas coisas que não estavam claras no texto né o texto mesmo que você tenha ultrapassado aí o limite de páginas que o programa sugere né enfim e já foi comentado também pelos pelos outros avaliadores sempre fica né a gente sempre fica com gostinho de quero mais às vezes ficam algumas dúvidas e você consegue conseguir esclarecer algumas coisas aí na sua apresentação né e claro concordo com o que foi dito antes de mim né pela Amanda pelo Bernardo também pelas pelas pontuações que a Luciana já fez né e tenho certeza que vou concordar com o que ela falar depois também com relação a sua apresentação Nayira então gostei muito né você fala bem como eu já já havia comentado achei só é muito pessoal que eu vou dizer tá é assim achei um pouquinho poluída a sua apresentação muito colorida né como como já foi comentado para algumas figuras para os resumos né lá no seu no seu texto então enfim eu sei que isso é pessoal né cada pessoa faz aí da maneira que que acha melhor mas você tem resultados muito interessantes né gráficos bonitos você tem a possibilidade de melhorar ainda mais né como já foi comentado essas figuras e talvez um pouquinho menos de cor na sua apresentação né não sei é uma sugestão mas é claro que você fica né fica a seu critério fica bem à vontade aí para fazer como você achar melhor tá bom com relação ao trabalho né fiz algumas sugestões eu gosto quando vocês enviam o o arquivo em word né que eu tenho eu também tenho um toque né eu vou lendo já vou querendo corrigir logo as coisas até o parágrafo eu quero corrigir um um espaçamento que tenha mais então eu gostei muito fiz alguns comentários lá na na no arquivo né eu acabei usando o arquivo em word mesmo nem usei o arquivo em pdf e aí depois eu encaminho para vocês tá para fazer é para vocês né aproveitarem o que vocês acharem melhor antes de passar para os comentários algumas coisas que eu vou comentar né que eu anotei ali claro muitas já tinham sido comentadas aí pelo Amanda e pelo Bernardo eu queria te fazer uma pergunta você vai começar ou você já começou a avaliação dos animais tratados e infectados com o CL Brenner os os você vai fazer só com grupo suscetível não é isso sim na verdade já fiz já eu tenho a Z porque assim é quando teve é que quando teve a pandemia eu devia fazer uma escolha ou interrompia ou esse meu processo ou a finalização dos meus grupos porque estava ia ter que autanasear todos os animais porque a UNB estava fechada não estava permitindo ainda conseguiu autorização especial para continuar indo para o laboratório então a gente teve que tomar a decisão de eu ir durante a pandemia ou abandonar fazer a autanase de todos os animais e depois pensar na variabilidade que ia ter de microbiota e acabou que a gente teve que dar continuidade então tá tá essa era inclusive outra pergunta que eu ia te fazer que era como a pandemia tinha impactado no seu trabalho bastante tá bom porque ninguém imagina porque na verdade se você ainda fosse começar essa avaliação nesse grupo eu ia perguntar se ainda se teria como a essa altura inserir um outro grupo aí na análise de vocês que era um grupo tratado com probiótico da mesma forma que você fornece o os antibióticos né o coquetel de antibióticos na água se seria possível fornecer probiótico na água pra esses animais e acrescentar mais esse grupo né porque quando você faz o tratamento com o coquetel de antibióticos então você quer né de alguma forma avaliar se tem uma depleção se tem uma mudança na diversidade agora se eu induzo né se eu forneço probióticos né que eu sei que vão teoricamente né mas é o que a gente conhece né na literatura que vão proteger né a ou favorecer a microbiota desse animal se isso não teria um efeito mais positivo de pro camundongo né no momento em que ele que você fizesse a infecção então fiquei pensando né que ao invés apenas de tentar depletar ou modular e modulando também pro com o uso de probióticos né seria interessante é a gente tinha esse planejamento de fazer né que foi impedido pela pandemia no caso se a gente fosse realizado a gente teria que fazer um adendo da do comitê que não conta e aí teria que poderia até ser feito né mas a gente teria que considerar que seria uma microbiota diferente né não seriam animais originais igual eu fiz né todos os meus animais eram exogênicos eram da mesma sequência esses animais não existem mais mas o meu objetivo era justamente esse né extrapolar por exemplo porque pensando pensando até terapêuticamente será que não seria uma dieta e é isso né não sei o que a Mari acha né não na verdade está como uma linha de um né para ficar aí para um continuação do trabalho alguém depois pegar para fazer com os probióticos essa é a ideia ah porque eu já pensei em várias coisas aqui para vocês continuarem tá bom eu também eu gosto de ver pode mandar as ideias que a gente espera poder continuar com isso ah então tá então vocês têm né o intuito é porque né se ainda dá esse tempo de fazer mas enfim vocês vão continuar com o trabalho é bem interessante então tá bom então é Naira é com relação a eu gostei né como já da sua introdução como a gente já comentou é você vai ter possibilidades de escrever um pouco mais né detalhar um pouco mais a sua introdução na tese final e aí eu queria sugerir que na introdução você falasse um pouquinho mais desse eixo microbiota intestino cérebro né eu acho que gastar um pouco mais de tempo colocar um sub-item falar um pouco mais sobre isso eu acho que vai ajudar a vender melhor né o peixe aí do seu trabalho inclusive trazer para a introdução essas moléculas de comunicação que já estão descritas né na literatura que são produzidas pela microbiota que tem uma importância grande na imunologia né e em outros aspectos fisiológicos no hospedia então você comentou sobre os ácidos graxos né de cadeia curta e aí já tem muita coisa descrita na literatura né sobre esse essa principal molécula de comunicação mas existem outras e talvez trazer isso um pouquinho mais para a sua introdução também tá bom é lá é eu vou passar aqui rapidinho né porque eu deixei alguns comentários aqui muitas coisas a Amanda e o e o Bernardo já comentaram e foi até uma frase na sua introdução né que é me levou né a te fazer essa pergunta com relação aos probióticos né uma que você fala que o uso de probióticos resultou numa menor carga parasitária e proteção acho que foi no experimento com acho que malária acho que com plasmódio né então enfim ainda mais sabendo né desses focos né que o Cruze faz no intestino então fiquei achando né que seria interessante você fazer essa análise também isso foi o artigo que eu usei pra basear o tratamento com antibióticos isso tá então bem interessante aí fica até me perguntando se no artigo deles eles discutem se isso foi um efeito mesmo né sobre a resposta do hospedeiro então achei bem interessante e daí achei que valia a pena vocês fazerem essa avaliação também tá gostei dos seus objetivos específicos concordo com a Amanda né talvez essa inversão aí do seu texto né deixe mais claro que você tratou antes os animais infectou depois e aí eu fiquei pensando se não valeria a pena também né então pensando na curva de parasitemia que a Amanda comentou nos dados de mortalidade né fiquei pensando se não valeria a pena incluir também um outro grupo toda hora eu quero incluir um grupo no trabalho de vocês né agora de tratamento com benzone talvez ao mesmo tempo né com benzone da azol então com o tratamento com coquetel de antibióticos e o benzone da azol pra ver o uso dessas dessas drogas né ali ao mesmo tempo se isso teria algum sinergismo né e acabaria aí tendo alguma influência também né sobre a microbiota e sobre a infecção com cruze então eu deixei aqui também né uma pergunta uma sugestão né talvez pra avaliar a associação entre o benzone da azol e esse coquetel de antibióticos aí que vocês fizeram talvez em outro grupo de estudo né pra ver o que que essas drogas aí em conjunto poderiam causar tá bom lá na sua metodologia né concordo também com com comentário aí sobre o desenho experimental tá aí eu queria te fazer uma pergunta aqui então a infecção dos animais que você analisou na fase aguda e na fase crônica foi feita toda ao mesmo tempo o mesmo inóculo né então você infectou todos os grupos ao mesmo tempo deixou alguns grupos não você usou inóculos diferentes a gente mantinha a cultura mas não foram todos assim no mesmo dia assim o grupo agudo foi infectado no mesmo dia só que aí o grupo que recebeu tratamento aí tinha que esperar os 21 dias aí a gente não fez teve espaçamento de tempo a gente mantinha a mesma cultura mas foi em tempos diferentes não foi tudo no mesmo dia não sei se eu tô sendo clara pode comentar Amanda agora que você comentou isso eu acho que eu não vi você infectou com tripomastigota de cultura ou tripomastigota sanguínea de cultura a gente fez o repasso nos camundongos fez todo aquele processo faz o repasso sanguíneo no camundongo pra poder garantir a infectividade aí faz coloca em cultura aí da cultura pega a quantidade desejada e faz a inoculação no camundongo e por que eu deixei na metodologia acho que eu não coloquei eu não lembro eu não lembro pode ser que você tenha deixado eu lembro que você comentou que a Carla perguntou eu não lembro exatamente do resultado mas eu lembro que você comentou que em crianças tratadas com benzonidazol e com a alteração da microbiota você citou isso não citou? sim tem um artigo que eles fizeram é até novo aí eles pegaram crianças que tinham a infecção pelo cruze trataram coletaram as fezes e depois trataram aí eles viram que o tratamento com benzonidazol ele diminuía a disbiose nas crianças então a avaliação das fezes antes do tratamento e posterior ao tratamento mostrava que a disbiose intestinal era diminuída nessas crianças mas não teve eles não viram mas eles não viram nenhuma mas foi só essa análise eles não fizeram nenhum tipo de análise não foi só da eu acho que foi das fezes se eu não me engano somente foi das fezes pelo que eu me lembro tipo o artigo de 2019 né é um artigo até recente tá certo não tá certo eu acho importante né essa questão do inóculo viu Naíra você descrever aqui direitinho mas claro né tá bom é e também assim eu fiquei me perguntando por que não usar o mesmo inóculo né preparar o mesmo inóculo e mas enfim você já falou que é uma questão aí mais da dinâmica mesmo né de infecção mas preparar o mesmo inóculo e utilizá-lo tanto para os grupos infectar todo mundo de uma vez né e aí acompanhar aquele grupo durante 30 dias que seria aí a fase aguda e depois continuar com o outro grupo até os 100 dias mais ou menos né que você falou mas então deixar claro aqui qual foi a forma utilizada se até se eles estavam infectantes ou não né aquela sempre aquela questão da passagem né se eles tinham sido passados em animais a gente fez a passagem a gente fez a passagem né a gente foi detalhar aqui na sua mas a gente teve também um limitante de não conseguir formar os grupos de uma única vez para evitar a quer dizer para garantir né uma microbiota mais parecida então a gente tinha apenas dois casais de de balb c ou c57 isogênicos né que a gente utilizava para ter toda a ninhada para trabalhar então às vezes a gente tinha que esperar mais mais ninhadas porque por mais que a gente saiba que se considerem animais isogênicos e etc a gente sabe a gente sabe que na UNB a definição genética não é feita né então são animais que já estão mais tempo então a gente queria garantir que viesse do mesmo pai e mesma mãe para ter menos variabilidade tá e aí é importante colocar aqui não dava né Mari isso também não vai no artigo mas é importante colocar na tese viu Naíra deixar isso bem descritinho lá na sua na sua tese tá por que que vocês não fizeram gavagem a gente inicialmente tinha pensado né em fazer a gavagem que é um questionamento que eu já recebi anteriormente mas é pela dificuldade mesmo que eu eu não tenho essa habilidade de fazer gavagem da época a gente e como além da dificuldade de fazer a gavagem e de causar o estresse nos animais a gente poderia estar gerando um estresse maior do e vejam tal estresse em relação a gavagem e mais o estresse provocado pelo uso de antibióticos então mas aí eu entendo até o que a Carla tá comentando que aí você poderia argumentar mas aí nos controles você poderia fazer isso da água da água pra injeção alguma coisa no estilo mas eu entendo que se você teria que fazer todo dia igual você falou né uma questão de estabilidade também porque não é fácil demora anos pra gente né mas se você tivesse que fazer mais de 20 30 animais por dia seria até arriscado acontecer alguma coisa e você perder um animal né eu assim aí a gente encontrou esse artigo que foi o base ele é um artigo de equalizar publicado numa revista de impacto que fez esse tratamento a mesma metodologia que a gente usou e obteve resultado a gente sabe que vai ter esse questionamento da variabilidade de quanta água que cada camudongo tomou porque a gente não pode separar porque são animais que vivem em comunidade então não poderia deixar cada animal durante 21 dias isolado ia causar mais estresse pra ele então a gente tem esses fatores limitantes que infelizmente é um fator limitante que a gente tem que apontar no trabalho mas aí é importante então você ficar atento ao comentário da Amanda e enfim agora porque o experimento já foi feito mas essa questão de ter feito essa média geral então de fazer essa medição na mamadeira diariamente enfim claro que ali você pode ter um outro animal que acabou ingerindo mais mas como você já falou não tem como fazer essa avaliação tá eu sei aqui na metodologia você colocou que a ração fornecida era de uso laboratorial mas ela era autoclavada também? não eu coloquei essa pergunta mesmo a pergunta Carla pois é era uma razão que só o meu grupo usava mas não era autoclavada não era autoclavada né porque daí você tem mais uma variável aí né a questão dessa autoclavagem Carla é que nem toda ração pode ser autoclavada que você perde nutrientes na autoclavagem então tem que ser uma ração específica que custa mais caro e não é a que é usada no biotério é um tipo de radiação né sim tá eu fiz essa pergunta também porque deixa eu ver aqui se tem mais só dá uma olhadinha nas minhas colas também né tô cheia das colas que eu já ia lá pra primeira figura mas eu tô aqui na metodologia pra ver se tem alguma coisa ainda que eu quero comentar eu acho que eu vou comentar alguma coisa então deixa eu aproveitar e comentar uma coisa da metodologia Carla enquanto você procura a sua cola voltando a formação dos grupos experimentais que o Bernardo deu a ideia de fazer o esquema que inclusive da sua apresentação de fato ficou muito melhor pra mim ficou muito confusa a data da eutanásia dos grupos controles eu acho que faltou se eu entendi bem eles foram eutanasiados em período equivalente ou seja com a mesma idade dos experimentais isso tem que estar essa frase lá os grupos controles foram eutanasiados em período equivalente de mesmo aos grupos experimentais porque aí você bota lá um foi com 142 outro 121 outro não sei o que é nem fazer a conta né é período equivalente é e ficou muito confuso quando você olha ali os grupos controles foram 30 dias de tratamento mais 21 por que que ali do outro lado você chega a 100 121 142 é que é o tempo de vida a impressão que deu é que não ficou claro então tem que ter essa frase lá que foram eutanasiados com a mesma idade em períodos equivalente e deixar isso de fato lá esse desenho experimental realmente esses dois negócios super coloridos não ficou bonito e não ficou claro então eu acho uma linha de tempo eu gosto muito de fazer a linha de tempo onde você indica que puxa certo e vai indicando o que foi feito pode usar imagens realmente vai ficar muito mais claro mas essa data de eutanase dos controles ficou muito estranho da maneira como ela foi apresentada desculpa não está ótimo concordo com você também é tá o voltando aqui na questão do do estresse né que a gente comentou a respeito da gravagem é na ira eu vi no seu grupo controle que não recebeu é o tratamento antibiótico ele não foi manipulado de nenhuma forma né é então é eu só utilizava ele no período quando eu dava tratamento antibiótico eu usava esses animais para fazer a coleta de fezes para o controle né a única a única vamos dizer assim momento invasivo e estressante é claro que sem contar com a fase aguda da infecção foi o inóculo correto você fez intraperitonealmente mas agora eu vejo a pertinência da pergunta de Carla o que passou na minha cabeça é e nos animais controle você só injetou o meio de inóculo sem parasito se foi meio se foi água para injeção ou não porque essa injeção pode ter induzido alguma resposta inflamatória intestinal estresse com certeza vai induzir algo isso a gente não simulou é porque teria que ser exatamente o mesmo tratamento entendi a gente não fez essa simulação esse controle que não recebeu o tratamento antibiótico e não foi infectado ele não foi exposto né ao estresse você pegar o camundongo você manipulá-lo você fazer a injeção então o estresse ele induz a produção de hormônios que estão relacionados com a resposta imunológica por exemplo cortisol cortisona então só esse fator já poderia trazer ali alguma diferença entre os grupos que foram manipulados ou não né então essa era uma dúvida que eu tinha aqui também tá então já tá bem demonstrada essa questão né do estresse da manipulação enfim que aconteceria com a gavagem né e aí então você tem um grupo que realmente não foi submetido né a nada nem ao tratamento antibiótico e nem ao estresse da manipulação e da injeção tá então aí eu achei 21 dias bastante dias né bem longo esse tratamento né com e com esse coquetel de antibióticos mas enfim aí eu fiquei até achei um pouquinho um controverso porque foi então foi um período longo de tratamento e aí eu imaginava que na verdade eu fiquei esperando uma menor diversidade em relação né às análises que você fez nesse grupo que recebeu o tratamento na verdade aconteceu o contrário né você tem uma diversidade maior de microbiota e nos animais que foram tratados com coquetel de antimicrobiota principalmente o resistente né pelo menos principalmente os 57 na fase isso e aí era isso que você esperava você também ficou surpresa né eu também fiquei surpresa primeiro achei que não achava nada mas acredito que por exemplo na área de 67 que ele já tem um perfil de resistência ele já vai ter provavelmente já vai ter um estímulo da microbiota a favor do hospedeiro e talvez esse estímulo dependendo de quem está intensificando ele está sendo aumentado pelo uso de antibiótico por exemplo se eu sei que a gente está estrapolando como o Bernardo disse mas a gente está ali no caso de bacteroides né talvez ele tenha representantes bacteroides ter representantes anaeróbicos que a gente sabe anaeróbicos obrigatórios que tem uma resistência maior eles podem estar influenciando positivamente em favor do hospedeiro né na modulação da microbiota já que ele possui representantes que controla né e faz essa modulação da resposta imune no intestino é uma hipótese mas ainda extrapolando aí eu já pensei em outro grupo né eu fiquei pensando gente e se infectasse esses camundongos talvez com algumas né eu pensei nos probióticos também pensei em talvez infectar os camundongos com umas bactérias patogênicas entendeu para saber né também qual a influência né dessa infecção com bactérias patogênicas na infecção com cruze depois fiquei pensando nisso também tá então né dependendo de mim vocês vão ter muitos grupos de trabalho para analisar aí para frente tá bom você vai ter que entrar como colaboradora tá não é hein Naira ainda que na sua na sua metodologia eu senti falta por exemplo de você deixar claro na metodologia que você fez a a a a análise da da infecção dos camundongos a análise da parasitemia por o PCR em tempo real também né você disse que fez por gota estendida mas você não falou né que você fez por isso que eu perguntei eu entendi bem o da gota foi era só para confirmar não foi não teve curva parasitária foi só para confirmar eles foram infectados ou não então isso tem que corrigir eu botei lá você corrigiu no título do capítulo é o que a Carla falou a metodologia vai ter que ser nessa parte vai ter que ser bem mais explicada porque eu só com o que está lá você não consegue entender o que se passou não consegue entender entendi é na verdade eu fiz realmente igual a Lu falou fiz para garantir que realmente todos os camundongos estavam infectados a gente fazia com a gota estendida e verificava visualmente no microscópio que realmente tinha a forma tripomastigota nos camundongos aí para parasitemia aí eu fiz porque é PCR e você tem essas lâminas aí Naíra essas lâminas dos camundongos você conseguiu ver o tripomastigota bonitinho consegui mas eu não tirei foto mas eu mesmo fiz todas essas análises mas você corou as lâminas não a gente via mesmo o parasito em movimento o fresco o fresco tá mas aí você colocou aqui a avaliação foi da parasitemia foi por meio de teste de gota estendida estendida você fez o esfregaço você fixou e fez a coloração ah entendi vou corrigir eu quero ver essas lâminas aí eu quero levar tudo para o meu para o meu aula de parasitologia lá na eu vou corrigir foi uma falha de método mesmo não fiz a só a lâmina para poder ver na hora o parasito não teve cora entendi eu estava na maior felicidade aqui achando que a Mariana tinha levado tudo para dar aula eu já ia pedir algumas a gente vai se pedir deixa assim a gente tem algumas lá a gente tem algumas coradas lá no laboratório a gente tem também então tá bom então você dá uma corrigidinha aí tá vou corrigir tá e bom lá lá quando você vai falar de eutanásia coleta tecidual você fala que obteve um ml de sangue né dos animais e isso foi utilizado para extração de DNA e para separação do soro aí você tem que dizer qual foi a proporção que você usou para cada um dos processos lá também tá bom então tá teve um aqui na metodologia deixa eu aproveitar porque justamente você colocou lá que você recuperou o DNA do sangue aí eu esperava ver isso em algum lugar em algum experimento inclusive de carga parasitária então salvo engano da minha parte você não usou tá correto? se tiver correto você não precisa dizer que você extraiu o DNA do sangue se você não usou é a gente fez a extração mas a gente acabou optando para a carga parasitária avaliar somente no coração e no intestino porque quando eu olhei lá o DNA do sangue eu fiquei esperando em que momento isso aí a gente até fez a extração eu tenho a extração mas a gente não porque você não faz nenhum experimento com o DNA do sangue então não precisa nem estar na metodologia que você extraiu tá Mari, já passaram 30 minutos aqui da minha avaliação? tô chocada porque eu só comecei a divertir pode cumprimentar aí o que você precisar sério? não, tô chocada gente não consigo falar nada eu acho que esse tempo pulou aí entendeu? enfim então tá então já fiz uma eu vou até pular aqui vou deixar os comentários aqui na metodologia tá Naira e Mari tá e vou tem algumas questões de adaptação que você falou que fez na metodologia que eu acho também importante você descrever tá e aí vamos lá para resultados né também nas suas legendas eu senti vontade falta de você sempre mencionar o método tá que você utilizou pra ficar mais claro também como a Amanda e o Bernardo já comentaram tá então o que me chamou atenção aqui é que o grupo tratado né como a gente já comentou tratado com um coquetel de antibióticos ele tinha uma maior diversidade né de de gêneros aí né de bactéria comparados com o grupo com os grupos que não foram tratados eu esperaria o contrário né enfim mas aí tem toda essa questão né também assim a gente às vezes a gente espera mas o resultado realmente é diferente porque você você está com uma análise um pouquinho mais restrita a mesma pergunta do Bernardo já tinha feito outras vezes né porque não é metagenômica a gente fica sempre com vontade eu já conhecia essa explicação viu mas enfim eu não perdi a esperança não né ainda coloquei tenho esperança ainda de ver né essa análise lá na frente aí fiquei pensando também Mari em outras né uma vez que vocês tenham coletado as fezes eu sei que essa questão do sequenciamento é um pouco mais cara mas vamos fazer a proteômica disso também eu acho que a proteômica ficaria né seria interessante fazer a proteômica das fezes tá certo seria extremamente interessante e aí nessa parte eu posso te ajudar a gente pode te ajudar com a análise de bioinformática acho que seria interessante fazer e aí faria um pool né então não teria como fazer seria muitos muitos animais é para fazer individualmente então eu sugeriria que fizesse um pool e aí a gente prepara umas replicatas técnicas se você tivesse possibilidade também de fazer replicata biológica seria interessante só pensando nesses grupos aí que você tem seriam 16 grupos mais ou menos acho que a proteômica seria interessante e aí claro se você tiver a possibilidade de fazer lá na frente a metagenômica aí eu queria sugerir outras ômicas também fazer análise transatômica uma análise de microRNAs porque está tão na moda agora né essa essa comunicação de microRNAs eu imagino que essas bactérias aí da microbiota devem produzir muitos microRNAs que podem estar envolvidos né nessa nessa comunicação com as células do hospedeiro e na linha do que o Bernardo falou eu fiquei pensando também em vários marcadores da própria microbiota que poderiam aí de repente eu não conheço mas de repente deve ter algum marcador que não seja tão complicado de dosar né e que você pudesse fazer uma avaliação desses marcadores da microbiota nas fezes e eu imagino que até na circulação também porque como tem essa comunicação intestino cérebro enfim eu acho que de repente já tem algum teste interessante aí para medir marcador de microbiota na circulação sanguínea de uma forma mais sistêmica ela podia ver os os CAFs né os short chain periés butirato isso que além de serem produzidos e terem uma função ali para a mucosa cai na corrente sanguínea e é por isso que a microbiota forma um lixo né forma um lixo com o sistema nervoso então até mesmo com doenças cardíacas então tem isso que a professora está falando é muito interessante tanto a questão do metacroteoma do intestino das fezes como esses marcadores que a microbiota produz bem 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 legal essa ideia mesmo na era verdade né que eu acho que enfim isso vai enriquecer o trabalho de vocês né bom deixa eu ver o que mais que eu posso falar porque eu já estou bem enroladinha tá bom eu vou deixar os comentários aqui na ira para você eu sugiro lá na sua discussão que você comece lá pelo principal resultado que você teve viu e aí é porque você começa a sua discussão aqui no trabalho como se fosse uma revisão bibliográfica de novo tá então como se você estivesse escrevendo lá na introdução então na sua discussão já apresenta logo de cara o seu principal trabalho o seu principal resultado e aí vai discutindo e assim sucessivamente né é bom como eu sou membro do programa né eu vi aqui então o Bernardo já tinha feito essa pergunta você tem mais ou menos um ano e meio ainda né para frente então você tem bastante tempo eu acho para concluir né essas etapas que você colocou aqui que ainda vai fazer né que ainda vai realizar até o final do seu tempo aí né então você já começou aí a redigir a sua tese né organizando as ideias daqui a pouco vai ter resultados aí para fazer o seu redigir o seu manuscrito e a sua publicação eu também tinha encontrado esse trabalho que a Amanda comentou sobre que foi publicado né em humanos achei super interessante usando humanos né como modelo é um trabalho da professora Esther Sabino um trabalho de doutorado né da Marcela e orientado por uma pesquisadora muito influente aqui no Brasil que é a Esther a Esther Sabino ela é da Fiocruz ela teve a frente aí do sequenciamento do genoma do vírus Zika de cepas aqui do do Sars-CoV né então um trabalho bem interessante achei super bacana e como a Amanda tinha justamente né já fui logo lá nos resultados e vi que essa essa esse filo verruco micróbia foi o que se destacou nos pacientes que tinham né a forma cardíaca da doença então foi realmente bem interessante acho que você tem que incorporar aí no seu trabalho tá e é isso né mais uma vez parabenizar porque é muito trabalho mesmo né trabalhar com todos esses grupos de camundongos você deve ter sonhado com eles várias vezes quando trabalhei com camundongos eu sonhava na verdade eu sonhei com as PCR com os camundongos agora com as curvas então tá bom e gente mais uma vez agradecer enfim essa abordagem que você usou que é de tratar os animais antes com um coquetel de antimicrobianos e infectar depois é uma abordagem interessante mas a gente fica sempre querendo extrapolar né eu fiquei pensando gente será que a gente vai tratar agora as pessoas com um coquetel de antibióticos imaginando que elas possam ser infectadas pelo T-Cruz aí é melhor tratar com probiótico tomar Yakult todo dia tá bom então né por isso fiquei pensando nessa nessa outra abordagem também mas é interessante também seria bacana fazer o inverso infectar primeiro e tratar depois né e aí talvez tratar com coquetel de antibióticos com benzonidazol pra ver o que que isso tudo poderia causar de alteração ali no camundongo tá por fim né agradecer desejar sucesso aí na continuidade do seu trabalho tá certo e pra você e pra Mari né e mais uma vez dizer que a pesquisa é muito interessante que vocês tem um caminho longo pela frente né quero saber se depois a Naíra vai continuar no pós-doc se a Mari já tem outros alunos aí pra continuar tá bom mais uma vez obrigada deixa a palavra aí pra Lu agora obrigada Carla ó e vou querer essa colaboração hein do proteoma vamos realmente sentar e trocar figurinha ver o que que é possível a gente fazer com as amostras da Naíra e eu acho que vai ser bem bacana mesmo mas então agora eu vou passar a palavra pra Lu pra ela finalizar e a gente poder fazer depois a nossa avaliação da Naíra bom em primeiro lugar né eu agradeço a Mari e a Naíra oportunidade de estar aqui fazia tempo que eu não via a Carla então sempre muito bom a Carla em banco eu acho que também ajuda muito né sempre traz novas ideias muito bom conhecer então a Amanda e o Bernardo e a gente vai aprendendo muito em cada defesa e não só com o aluno né mas também com com os membros da banca eu vou tentar ser bem rápida primeiro que muita coisa já foi dito aqui pelos três que cantaram antes de mim e segundo que eu sou suplente né não era nem pra eu estar falando muito só rapidamente Naíra eu concordo no que foi dito do manuscrito em termos de frases muito longas tá tem várias tem essa de nove linhas tem outra de oito linhas tem outra de sete linhas eu contabilizei e botei então assim isso fica muito ruim pra gente compreender o texto é cuidado muito cuidado com a palavra onde que é onde remete a lugar então todos os seus ondes no texto eles têm que ser retirados porque nenhum tá remetendo ao lugar tá então reescreva essa frase é o o o o o o que mais sim as tabelas coloridas eu concordo fica ficou bem feio tá então tabela não tabela é branca é só com as linhas é coisa simples pra ficar bem bem fácil da gente ler mas eu gostei muito da ideia de retomar fazer um resumo ali dos seus resultados eu acho que isso dá um fechamento legal porque a gente tem tudo num só lugar então a ideia da tabela é muito boa só a construção que realmente eu concordo não gostei pensando na sua apresentação você botou lá as curvas né padrão da QPCR caso ela apareça no seu manuscrito final coloca a equação da reta e o R2 tá junto com aquelas curvas porque isso nos dá já nos dá qual a eficiência pelo slope e com R2 a gente já sabe como a característica dessas curvas é bom o resto a gente acho que já falou deixa eu abrir aqui rapidinho vou passar eu na discussão já vou até direto que é o que já tá na minha cabeça Naíra é importante você colocar é remeter a figura onde a gente vê aquele resultado e principalmente em alguns momentos não fica claro se quando você fala que teve diferença porque em alguns momentos fala de tendência se isso é estatístico ou não então acho que você tem que botar ou a diferença significativa de tal parâmetro ou usar a palavra estatística colocar o P porque em muitos momentos eu lia aí eu tinha que voltar lá pra saber tá, mas essa diferença é visual ou de fato saiu na estatística aí então coloca lá na discussão retoma isso diz pra gente se é significativo coloca o P só pra ainda mais assim em algum momento você fala da tendência de outros grupos então tendência não é significativa então o que você falou antes foi então deixa isso mais amarradinho na discussão é em relação aos gráficos quando tem mais de um gráfico na mesma figura coloca o A B C etc e no texto coloca isso quando você falar do gráfico B você coloca em relação a interlocina 10 aí você bota entre parênteses figuras 5B porque isso também nos ajuda a gente remeter a figura a gente achar o resultado visualizar mais eu tinha feito a mesma observação usar a mesma cor e o mesmo símbolo pra todos os grupos da primeira figura a última porque isso aí depois já vai ficando na nossa cabeça eu até dei o exemplo um verde escuro que num dos gráficos está no RTI e nos outros não está então isso realmente porque vai entrando no nosso subconsciente quando a gente vai olhando a figura meio que a gente já consegue se localizar muito importante tudo que foi dito da histologia tanto da apresentação de resultados a presença dos controles a comparação com o controle na metodologia na histologia você tem que também explicar um pouquinho melhor porque você fala lá do grau de alteração tecidual nem sempre é lesão então eu prefiro usar alteração mas por exemplo pro ninho de amastigota aquilo não é verdadeiro pro ninho de amastigota é número de ninhos então você tem que reescrever escrever uma observação lá especificando pros ninhos de amastigota porque pro ninho de amastigota não é grau de intensidade é número de ninhos enfim então acho que eu entendo a gente tá bem limitado pelas páginas na qualificação mas algumas informações são importantes então pensar bem nelas eu acho muito importante o seu trabalho é lindo eu adoro esse trabalho mas a gente sabe que ele tem várias limitações né e eu acho que é fundamental você colocar um capítulo então dentro da sua discussão as limitações do seu estudo é importante a gente reconhecer isso e pensando no artigo a gente já se antecipar algumas críticas que a gente vai receber a partir do momento onde a gente já já explica já se defende fica claro a pessoa não vai perguntar mas por que você não usou de armistria tá usou por algum motivo por exemplo né então acho que é muito importante você colocar essas limitações reconhecer quais são elas então é importante que isso apareça no texto em relação eu também coloquei essa observação dos objetivos porque o que que acontece deixa eu até vir aqui que eu botei isso lá no final quando você chegou nas suas conclusões você eu até coloquei essa observação seguinte ó que a conclusão ela deve estar de acordo com o objetivo e na verdade quando você apresenta o objetivo você fala assim avaliação da infecção na microbiota mas na sua conclusão você fala do impacto da microbiota na infecção então tem que seguir a mesma lógica então ver na verdade qual é o seu objetivo é estudar o impacto da microbiota na infecção ou é o inverso impacto da infecção na microbiota então deixar o o texto né nos objetivos chegando na sua conclusão mas indo na mesma direção no mesmo sentido é é tá agora não vou eu também escrevi muitos comentários é mexi também muito no texto eu também tenho esse toque que a Carla falou eu vejo um espaço a mais eu fui lá retirei todos os espaços então eu vou também mandar pra vocês o Word eu também mexi no Word principalmente por isso que eu fiz vários comentários do lado algumas correções que eu não vou passar aqui porque senão a gente vai ficar muito tempo acho que já já estamos aqui há muito tempo mas eu fiz alguns momentos falta referência tá não são muitos mas um outro parágrafo ou frase tá faltando referência então eu indiquei lá e eu acho que pensando lá quando você finalizar todo o seu trabalho vale a pena fazer uma análise de correlação pra gente ver então essa comparação realmente entre carga parasitária citocina e a presença de determinados gêneros de bactérias então explica aí a sugestão aí Lu em relação a essa parte de correlação a gente já tem o propósito de fazer é porque pra qualificação a gente tava com dificuldade de ter tempo com o Dalago que o Dalago é o nosso estatístico aí a gente acabou optando por fazer uma estatística mais simples por isso que a gente usou o Prisma que não é o programa que a gente usa pra estatística justamente por causa dessa adicionabilidade mas aí pra versão mesmo dos resultados finais a gente vai fazer essa correlação entre todos os todos os parâmetros é porque isso nos traz algumas informações algumas ideias inclusive até pra onde a gente tem que exatamente produzir mais pra achar mais resultados ou coisas interessantes então acho que é bom aí só pra finalizar cuidado no seu texto que muitos gêneros de bactérias nomes de espécies C cruze tá junto C.cruze tudo numa palavra só o T.cruze aparece em muitos momentos no texto então só ter esse tempinho de dar essa revisada pra não deixar passar esses erros mas pronto o resto acho que muita coisa que eu ia falar foi dito aí pela Amanda pelo Bernardo e pela Carla que contribuíram acho que de maneira enorme e como eu te falei eu fiz muitas observações no manuscrito então aí eu vou enviar pra vocês aí vocês deem uma olhadinha lá no mais é isso eu queria parabenizar é um trabalho quando a gente pensa no número de animais é 100 animais então é muito trabalhoso então acho que e você venceu esse desafio aí com a pandemia no meio então acho que você tá de parabéns eu sempre elogio muito a Naíra em termos de capacidade de trabalho de dedicação então é uma aluna que é exemplar nesse sentido então queria dar os parabéns pra você e pra Nari e é isso agradecer aí pelo convite obrigada pode falar Amanda a gente não tá te ouvindo Amanda é sem microfone perdão perdão tá me ouvindo é é porque às vezes porque também né se não eu ia ficar falando demais eu tive que cortar o tempo e tal mas quando cada um né o Bernardo a Carla a Luciana fala as coisas aí te lembra te remete aos comentários que eu deixei no texto né o que a Luciana comentou agora me lembrou uma coisa que é super que às vezes a gente não pensa mas que seria muito interessante de fazer que eu percebi que nos seus dados de citometria né das suas citocinas da sua resposta imune você tem muito outlier né você tem aqueles animais que estão lá tá lá pra cima da saco e às vezes ao invés da gente a gente sempre pensa no grupo né a gente pensa na média mas vai lá olha aquele animal tenta fazer uma correlação com aquela citocina aquele animal que tá que tá com aquela maior expressão de citocina é mesmo aquele animal que tem maior parasitismo na fase na fase crônica que você mostrou né que os animais o balbicê é tratado tem maior parasitismo tessidual no intestino e no coração tentar fazer essa correlação que eu acho que vale a pena que às vezes pode ser que você veja que realmente existe com relação a isso sim obrigada Amanda gente obrigada mais uma vez a banca Amanda Bernardo Carla Lu pelas contribuições vou pedir pra todos mandarem os documentos pra Naíra pra que ela possa então ter acesso a essas coisas mais miúdas né que a gente não tem tempo de tratar aqui e agora vou pedir pro Abrantes Abrantes você está aí? Sim Naíra você tem o contato do Abrantes? Será que ele saiu? Ele digitou no 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 bate-papo ele acha que vai mandar o link agora pronto já está a gente já está indo pra sala de apoio aqui Luciana não está me ouvindo Lu? Os demais estão me ouvindo? Sim eu estou tá bom Naíra então a gente deliberou pela sua aprovação na qualificação vamos nos comprometer a fazer o máximo possível de todas as recomendações dadas dentro do que for possível pra gente fazer e eu deixei combinado então que você vai entrar em contato com a secretaria agora pra pegar o número do processo do SEI e mandar por e-mail pra eles pra que eles possam assinar o processo da sua aprovação tá ok? Combinado Lá você tem até cinco dias pra assinar o documento então é bom entrar em contato logo Eles não me respondem acho que eu vou lá amanhã Eu vou lá presencialmente Eu vou lá amanhã Tem cinco dias pra fazer essa assinatura Bom gente muito obrigado de novo desejo a vocês uma ótima semana e espero que a gente possa ter outros momentos de interação científica e me coloco aqui à disposição pra quaisquer colaborações e o que for preciso Muito obrigado Carla, Amanda e Bernardo novamente Muito obrigada de vocês também Parabéns pra vocês duas Obrigada 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 gente Tchau Tchau Boa sorte Tchau Obrigada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto